Ae, tamo ao vivo, tamo ao vivo. Eee, tamo aí. Então vamos ver, vamos ver então, vou fazer um resuminho aqui da partida, só pra vocês relembrarem, então no primeiro episódio, caiu da imagenzinha, a imagem abre pra mim. Você tem que falar com voz de narrador, os nossos aventureiros estavam... No último episódio. Não, tem que fazer a dublagem, aquela dublagem de documentário, então. Que a pessoa... Tipo, vídeos incríveis, assim. Isso. No último episódio, vocês chegaram até um local chamado a Baía do Sal Repugnante, em busca de um trabalho, que foi escrito, foi um pedido de um trabalho da Lady Candelária Sonavella, que disse trabalhar com transporte e venda de mercadorias, heranças da família, e que ela tinha um navio que tinha se perdido, tinha desaparecido, e depois de algumas semanas ele voltou a aparecer. E aí, ela pediu pra que vocês fossem até esse navio recuperar a mercadoria que tava lá, porque o navio tava parado, ninguém abordou o navio, e, a princípio, por ele estar parado, alguma coisa de errado tinha acontecido. E aí vocês viajaram até esse navio, e quando vocês subiram nele, né, vocês descobriram que o navio tava completamente vazio, e umas coisas estranhas começaram a acontecer. Aí vocês encontraram um fantasma, encontraram uma pessoa que tava meio passando mal, e saiu uma coisa de dentro dela, e aí vocês foram descendo as escadarias até chegar nesse novo cômodo, que é o que vocês estão aqui embaixo, a parte de baixo do navio, um dos andares do navio. E aí eu vou descrever essa cena aqui pra vocês, porque no exato momento que vocês descem, vocês descem aqui, vocês percebem que essa grande área desse deck tá repleta de redes, aquelas redes de dormir, nas laterais, tanto direita quanto esquerda, vários canhões apontando-os pra fora, né, teias de aranha, e aí o que chama atenção são quatro corpos ressecados, espalhados. Distribuídos por esse local, de pessoas mortas, piratas ou tripulação morta. Fora isso, fora esses corpos, vocês encontram duas portas que estão levando pra algum cômodo, ou dois cômodos ao norte, e lá no outro lado do navio, no lado oposto, lá no fundo, vocês não conseguem enxergar direito, porque tem uma névoa, mas parece continuar tendo mais redes, mais canhões, só que lá no fundo, tem três mesas grandes, mesas de comer, só que uma delas tá torta, assim, tá mal posicionada. É a única diferença que vocês têm. E claro que tem mais escadarias no meio desse deck, que leva pro andar de baixo ainda do navio. que é um galeão, né? Então ele tem, tipo, é o cruzeiro da época. Vários andares. E aí eu vou soltar aqui o jogo, aí vocês falam o que vocês querem fazer. Eu quero inspecionar os cadáveres. Tá, mas pra quê? É, só uma câmera, tá? É, todo mundo tá vendo, a gente tem visão do que tá acontecendo, a gente enxerga os cadáveres ali e tudo. Quem tem visão no escuro enxerga mais preto e branco e quem não tem visão no escuro enxerga mais com dificuldade porque a luz que entra é a luz que vem das portinhas onde os canhões estão. Aquela luz que entra pela frestinha. Então, mas assim, a descrição que eu fiz enxerga ainda, não prejudica tanto, tá? Mas é, antes de vocês saírem andando, só comentem o que vocês vão fazer, porque dependendo de onde vocês forem, acaba acontecendo alguma coisa. Eu quero avaliar as portas, na verdade. Tá. Então, o Peri em Pouca Sombra tá avaliando as portas, enquanto isso, a cara no Elos, que é a guerreira Gnomo, foi avaliar os corpos. E aí, o que que o Lenha Azul, e a Beth Snow e o macaco que a Domingué tá fazendo? Como eu tô assustado, né? Eu vou grudar em alguém aqui. Então, fui junto com a Karen. Que também tá assustado. Que também tá assustado. Mas é assim, tipo, salsicha Scooby, sabe? Aí, não tem problema. Tá. Fale, Joana. Eu vou com a cara também. Tá, vai lá com a cara. Os três que estão comendo, estão tudo junto. A gente vai tudo ver os mortos juntos. Eu vou avançar um pouco e vou até... Você falou que tinham três mesas. Eu... Parece-me que tem quatro mesas. Ah, então você tá indo em direção pra verificar as mesas lá no fundo. Pra ver se são três ou se são quatro. É, porque tem uma no meio do caminho, parece. E daí... Ah, sim. Tem uma no meio do caminho. Verdade, não tinha visto essa aí. É, então é essa que... Mas eu tô indo investigar essas três mesas aqui do fundo. Beleza. Mas fica ali primeiro na primeira mesa que você está indo até lá. Você tá andando aí. Ah, tá, beleza. É. Beleza. Então, enquanto o Perin Pouca Sombra tá analisando a porta, então o Perin faz o teste de percepção. Até... Vamos ver se eu pedir pra vocês o teste até facilita ou não. Então, o... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O Perin vai fazer a cara e a Beth Snow e o Lenha Azul vão fazer o teste de percepção. Vou fazer aqui o Request. Vamos ver se vai pra vocês. Vamos lá. Chegou. Massa. Aham. Check Perception. Chablau. Chablau. Ah, quem rolou os dados, a gente tem que lembrar o seguinte. Quem não enxerga no escuro, é o Perin. Vai fazer o teste com desvantagem. E o... Eu também. Deixa eu ver aqui quem mais. A Beth Snow. Ah, o Lenhador também, que é humano, faz o teste com desvantagem. Então, eu vou pedir de novo aqui, se vocês quiserem. Sim. Ótimo. É... Por que que eu virei... Por que que eu virei a Domigué se eu tava macaco e eu não desvirei? Já já descobro. Então, aqui de novo, ó. Vou pedir um teste... Com desvantagem. Vamos ver se ele já vai. Veja se vai aí com o teste com desvantagem já pra vocês. Ah, foi. Tá, perfeito. Nossa senhora, já tinha ido ruim antes. Agora eu fui péssimo. O Perin Poca Sombra tirou 11. O Lenh Azul tirou 5. Então, vocês estão com dificuldade de perceber as coisas. A Kara tirou 17. Então, ela tá enxergando bem. E a Domigué que tá andando lá tá passando pelos locais, né? Aí, o Emanuel, você se destransformou, né? Então, é. Eu andei, aí eu fui abrir a ficha, eu dei duplo clique e depois apareceu a ficha do... Da Arven. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Quando você minimizou a ficha e aí você foi tentar maximizar, você acabou clicando no topo dela que destransforma. Então, peraí. Ah, pode ser, então. É, eu tenho aqui o Polymorph. Vou fazer Polymorph de novo em você. Calma aí. Polymorph, só um minutinho. Open List. Calma aí que eu já vou... Ele já vai abrir aqui pra mim. Ele dá uma travadinha aqui pra mim. Não sei se travar pra vocês porque ele tá acessando um banco de dados aqui de criaturas. E aí, como eu nunca fiz isso online, então, é Ape. Vamos ver se ele aparece aqui. Apareceu. Vou selecionar. Importar. E aí eu vou transformar você. Peraí um pouquinho que ele tá pensando aqui. Cadê você? Por que que ele não tá indo? Por que que ele não apareceu a opção de transformar? Pai, que estranho. Não entendi por quê. O barulho da madeira, eu tava ouvindo, eu achei que era o barulho da minha porta aqui que tava fazendo, mas não, é o barulho da madeira do barco. E aí toda hora eu tô olhando pra trás achando que é a porta que tá abrindo. olhando. Ó, Emanuel, eu vou fazer o seguinte, ó. A miniatura, ele tá aqui do lado, então, eu vou colocá-la aqui do lado, ó. Eu não sei se... É, você já pode mexer, então, eu vou colocar você ali, ó. Pronto. Eu não sei como é que aconteceu aí, mas coloquei você ali do lado e tá beleza. Tá bom, meu gulinho. Você tá vendo você ali? Tá. E aí o que acontece? Quando a cara... Enquanto o pé e pouco a sombra tá tentando analisar a porta com dificuldade por causa do ambiente mais escuro, quando a cara chega perto do corpo ali pra analisar o que tá acontecendo, a cara percebe que por causa da percepção que ela tirou ali, ela começa a perceber que os corpos começam a se mexer. E aí nós temos aqui um problema. Vou colocar aqui o corpo mais próximo, né, pra poder simular que você tava ali. Então, vai se levantando uma criatura corpulenta, morta-viva, muito parecida com um zumbi. E ela começa a levantar. Só que enquanto essa levanta... Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Enquanto essa levanta, outras também começam a ter o mesmo comportamento. Então, uma logo atrás da... da Domigué começa a se levantar, não muito longe. Uma lá no lado oposto, mais perto do pé de pouca sombra começa a se levantar. e tem um... Deixa eu ver se tem mais algum em algum lugar. Ah, tá aqui, ó. Um bem no pé da Domigué transformada em macaco começa a se levantar também. Domigué... Nossa! Vou deixar a Domigué aqui fora, tá? Vou deixar ela fora, assim, na água. Ah, mas que legal. Mas peraí, que agora eu não tô enxergando nada. Agora ficou... Não, você... Você... É, tá. Você é o... O macaco ali. Consegue mexer no macaco? Então... Ah, peraí. No escuro, eu achei ele. Ah, beleza. Tá no teu lado. Não! O problema é que ele... Ele me puxou, menino. Puxou teu pé. Não! O mestre me arrancou do barco, daí eu fiquei com a visão dela. Tá, mas você tá conseguindo enxergar dentro do barco, Manu. Agora... Não, agora sou o macaco. Agora eu tô vendo, sim. Tá, então funciona assim agora. Vocês vão... É... Selecionar o token de vocês e a gente começa um combate para poder lidar com esse problema. E aí vocês selecionam o token de vocês e clicam naquela bandeirinha no canto esquerdo ali que é rolar iniciativa, tá? Eu vou rolar aqui também. Não, peraí. Aonde? Que é a... Bandeirinha quadriculada ali. A bandeirinha quadriculada. É que eu tô com muita coisa na minha tela aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Meu Deus, onde vocês estão vendo? Aqui. Peraí. A Joana tá com um probleminha. Aqui que... Travou. Eu posso pedir a rolagem para ela, não tem problema. Só deixa eu achar... Onde é que tem a rolagem aqui agora? Eu não tô vendo essa bandeirinha. Ah, vi. Vi, 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 vi. A parte da Forja, da Forja. Não, a tela é muito grande, sabe? Nossa, alguém tirou 20 aí. Eu rolei agora. Eu acho que... Eu tirei 2. Eu tirei 6. Deixa eu ver. Perfeito. Aí tá falando assim, ó. Manoel se transformou de volta na sua forma original. E ele tá pedindo para deletar o seu... A criatura polimorfada temporariamente. Eu... Continuar? Eu não fiz nada aqui. Eu só rolei. Só rolei. Ué, deixa eu deletar aqui. Tá, peraí. Ele acabou... Você acabou voltando a... De novo... Você tá se autoduplicando. É... Como é que é? Tá, peraí que eu vou te transformar de novo. A gente já vai começar o combate. Peraí. Eu acho que é porque quando... Isso aí pode ser bugzinho do programa. Quando você minimiza a ficha... E aí você abre a ficha, você tá clicando no botão de... É porque como ele minimiza toda a barra superior... O botão de destransformar fica lá em cima. E aí a hora que você tá dando dois cliques, você tá clicando bem em cima do botãozinho de destransformar. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Aí deixa eu só voltar aqui. Isso é uma melhoria que os caras vão ter que fazer. Tá, deixa eu colocar aqui o ape novamente. Ah, tá, peraí. Deixa eu abrir aqui o livro novamente. Aqui, ape. Já tá aqui na mão. Vou importar de novo. Eu acho que ele vai transformar agora. Vamos ver se ele aparece aqui pra mim. O que que ele não tá... O que que ele não tá funcionando? Ah, tá. Vou usar em outra opção aqui. Tá, peraí. Abrir a lista. Aí, ape, importar. Vamos ver se agora vai. Seleciona alguma coisa da lista. Pronto. Agora vai, Manu. Vamos ver se aparece. A opção. É, por que que ele não tá aparecendo? É, não sei. Pronto, combate? É, não. Era, não sei. Não sei por que que não tá aparecendo. Eu transformei ele na... Pro... Na... Enquanto a gente tava fora da... Da partida. Num clique funcionou e agora não tá funcionando. Não sei por que. Deixa eu te perguntar. É... Se eu me destransformar e manter assim, o que que eu perco? Você só vai poder fazer mais uma transformação no dia. É... Mas deixa eu ver aqui. Ai, por que que não tá transformando mais? Eu não entendi. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo... Transformar você de novo aqui. Peraí. Calma aí. Transformar. Vou tentar mais uma vez aqui. Vou tentar. Ó, eu importei a criatura. Ah, acho que agora foi, ó. É Wild Shape. Agora foi. Tá. Pronto. Agora funcionou. Agora sim. Aqui? Aí, beleza. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Ok. Só toma cuidado na hora que você minimizar a ficha. Que ele tem um escrito lá em cima, assim. É Restore Transformation. Tem uma setinha. Se você clicar naquele botão, ele vai acabar destransformando você. Então, beleza. Então, a gente começa aqui o combate. O primeiro que foi mais ágil de todos foi o lenha azul. Então, funciona assim, ó. Pra vocês entenderem. Você pode se mover. Então, se você coloca o toque em cima da sua ficha, aparece o movimento. Então, o Bárbaro, ele é mais rápido. Ele anda 40 pés. Cada quadradinho são 5 pés. E ele conta automaticamente pra você. E você pode, além de se mover, fazer uma ação. E essa ação é o que tá escrito na sua ficha. Então, pode ser, por exemplo, um ataque. Você pode ativar alguma habilidade. Se a habilidade tiver escrito bônus, action, você também pode ativar na sua vez. Como uma ação bônus. Por exemplo, a fúria, que é o raid. É uma ação bônus. Mas você só pode usar duas vezes por dia. Então, tem que também saber gastar isso aí. Basicamente, é isso. E você tem o extra ataque. Ou seja, se você gastar sua ação pra atacar, você pode atacar duas vezes ao invés de uma. É. Eu vou me aproximar dessa criatura aqui e vou atacá-la. Tá. O zumbizão que tá no meio da sala lá. Beleza. Aí você escolhe. Você tá atacando com uma chave, né? Beleza. Aí você rola o ataque. Ah! Nossa, você tirou dois no dado. Você rolou muito mal. Esse ataque seu, ele nem vai na direção do zumbi. Você não tá enxergando direito. E eu tô com medo ainda também, né? Daí... Você faz o segundo ataque. Deu ataque um terço. Eu tenho mais um ataque extra então, né? Posso fazer de novo. Isso. Só que faz com desvantagem. Porque você tá com medo e aí você vai perder o medo. Faz com desvantagem. Desvantagem. Mano! Anulou o crítico seu. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Mesmo... Você começa a chacoalhar o machado meio que de um lado pro outro, tentando acertar o zumbi meio que no escuro. E você sente o machado encontrando resistência no corpo do zumbi. Você acertou o zumbi. Ele é muito lento e fácil de você se acertar. Aí você pode rolar o dano aí. Nossa, que desvindando, caramba. Beleza. Então você corta um braço do zumbi que cai no chão. Começa a sair fluido escuro de dentro dele porque ele tá morrendo. Mas ele continua em pé ali. Ele tem um braço pra me atacar. Aí tá bastante machucado. E aí, essa situação, ali no combate tracker, você tem o botão passar o turno. Ou do lado esquerdo, ali no menu, você tem uma setinha com um tracinho na direita que também é end turn, que é passar o turno. Aí você passa o turno aí, Josão. Não vejo, não vejo. Onde que tá lá do direito, end turn. No lado esquerdo. No lado esquerdo. É. Tá aqui, ó. Tá embaixo da bandeirinha. Embaixo da bandeirinha, você passa o turno também. Ah, passei. Aí. E aí, a Dom Miguel, em forma de macaco, ela percebe também que o lenha azul correu. com o machado estabanado, balançando o machado atrás dela. E do lado dela, um zumbi também tá se levantando. Tá. Vou atacar também, né? Mas você vai atacar esse zumbi que tá levantando do seu lado ou você vai atacar o outro zumbi que o lenha azul tava atacando? Não, vou atacar o que tá do meu lado. Caramba, tá do meu lado. Léo, acho que se vire. Ele que lute. Não, peraí. O zumbi que tá com o braço, ele só tá com o braço e tá jorrando o negócio. Ele tá fazendo alguma coisa? Não, né? Ele continua em pé ali. Ele tá... Ele tá lento, mas provavelmente... Deixa eu ver que arma que ele tem aqui na mão dele. Que arma que ele tem? Ele tá colocando em vida a vida do lenha azul em perigo? Ele... Esses zumbis não estão segurando armas nas mãos, mas eles estão com os punhos fechados. Eles provavelmente vão... Tentar agarrar ou bater em vocês com a mão mesmo. Então eu vou atacar esse que o lenha azul atacou, porque pra gente entender como é que a gente vai eliminar esses bichão aí. Beleza. Aí pra isso você tem que andar um pra cima e fazer o seu ataque. Aham. Já pulou com dois pés no peito dele, né? É, com o meu cajado. É, como é que eu faço ataque mesmo? Aí você clica no dadinho do ataque que você quer fazer, o tipo do ataque que você quer fazer. Ele vai aparecer ali no chat. E aí você... E aí assim que aparecer no chat, você escolhe... Aí você clica em enrolar o ataque. Peraí que eu não tô achando, na verdade, a arma. É, deixa eu ver se consigo pedir aqui, ó. Será que ele pede... Ah, ele não pode. Você pode ir em inventário. Abre tua ficha, vai em inventário. É, inventário. Clica na tua arma. Ah, tá. Deixa eu abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui. Ou você pode, se você só clicar, ao invés de abrir a ficha inteira, ter aquele menu rápido, tu só clica uma vez. Daí ele abre aquele menuzinho rápido ali na esquerda, grita em inventário. Daí você pode só clicar ali na arma que você quer atacar. Ah, entendi. Valeu. Obrigado. Lembrando que você tá de macaco, então você não pode usar arma, né? É, ele tem... Mas ele tem o fist, que é o soco, ele pode dar soco. É, tem o... Dá unhada. É, não, eu vou dar... Eu tô de macaco. Dá unhada. A orelhinha do zumbumzinho. Dá um tapa no macaco. E daí eu vou, então, rolar aqui agora. Deixa eu ver. Ah, vai ser uma coisa gostosa. Nossa, deve doer, né? Imagina. O policial tá dizendo que é muito difícil esse jogo. Tem que jogar no jogo raiz mesmo, na mesa. Falei, eu concordo. Mas depois que a gente acostuma, que o negócio vai rápido. É, mas que se fosse na mesa, ia ter a mesma dificuldade, né? Cara, e aqui eu acho que já dá pra dar essa visualização. É. Putz, eu achei tesão. Eu vou ter um vídeo. Tá, então, tirou 20 e você percebe que o soco seu, ele acertou em cheio, bem de cima pra baixo, na cabeça do zumbi, enquanto ele tá se levantando. Aí você clica ali, no mesmo botão que você rolou ali em cima, você clica em Damage. Já tá ali em cima, já. Não precisa clicar de novo. Tá, nove. Boadeira. Boa. E você percebe que exatamente esse zumbi, na hora que você bate com o soco, ele já fica no chão. E ele morre. Você desmonta ele, é. Você desmonta ele. Nossa. Ele agora não é um morto quivo. É só morto. Primeira vida do zumbi já foi. Agora faltam as outras. É. E você ainda tem movimento, Emanuel? Você pode ainda se mover se você quiser se reposicionar. Só que se você... Você sabe que se você sair de perto de um dos zumbis, o zumbi vai ter uma chance de tentar te bater, porque você acaba baixando a sua guarda quando você sair de perto de alguém que tá no combate. Então vai da sua decisão se você quer arriscar ou não. Ou senão você pode ficar por aí, ou você pode dar a volta no inimigo sem problema nenhum. Tô falando nas minhas costas, macaco. É, na verdade, eu queria ficar perto da Batsnow e da Anoelos. Tá. Você pode ir pra lá, mas se você sair de perto do zumbi, o zumbi vai te... Ele vai tentar te acertar. Um ataque é oportunidade do zumbi, você vai passar por ele. Mas você pode andar em volta dele sem problema nenhum. Eu não entendi andar em volta dele. É, por exemplo... Ah, na casinha aqui, né? Isso, enquanto você estiver perto dele, não tem problema. O problema é quando você sai de perto dele. Então, mas ó... Aqui ó, se eu andar 10 pés... Pode andar. Eu ainda fico do lado dele, certo? Fica, fica. Diagonal conta. Diagonal conta. Pode ir? Então beleza. Conta. Então vou fazer isso aqui e vou passar o turno. Tchau. Embaixo da bandeirinha. Aí era pra ser o zumbi que tá morto, então eu passo também o turno. E aí nós temos o pé em pouca sombra que demorou um tempinho, alguns segundos, pra poder perceber que tava agitado ali atrás no barco. Aí você para de fazer o que você tá fazendo, que era analisar a porta e o que você faz? Minha ideia é vir pra cá, com uns 15 feats, que é bem nessa sombra que tem aqui, sabe? Aham. Vou ficar nela. E agora sentar o braço com arco, né? Obviamente. Lá naquele da ponta, lá embaixo, lá. Nesse cara aqui. Tá. Beleza, o zumbizinho ali do outro lado. Ok, você pegou distância. Mira com a flecha. Já tentei ficar naquele esquema da sombra, né? Pra ele não conseguir me ver direito. Por ser o Halfling. E daí eu quero ver se eu consigo atacar. Não sei se vai chegar pra ter um Snake, porque ele... Não sei se ele tava me observando, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar atacar ele. O Snake Attack seria aplicável se você... Essa sombra não vai te permitir se esconder dele 100%, porque ele tem linha de visão pra você, ele enxerga no escuro. Então pra ele não faz diferença. E como não tem ninguém perto dele, lutando contra ele, então você faz o ataque, é o ataque normal e o dano normal. Beleza. É... Eu uso como simples... Como que eu vou... É, você seleciona a arma que você quer atacar e clica em ataque, normal. Então tá aqui... Attack. É isso. Normal. Beleza. Nossa, 24. Nem precisa falar que acerta, né? Então aí você já... Clica ali no botãozinho ali em cima que tá escrito Damage, e aí já a gente descobre. Normal, né? Normal. Primeira flecha. Primeira flecha, você percebe que atravessa a região do coração de quem deveria ter um coração ali bombeando, mas... Nada acontece. Apesar disso, acontece, né? Você arranca um pedaço dele, mas ele continua em pé, porque é um morto vivo. Maravilha, maravilha. Aí se você não tiver mais nada pra fazer, aí você passa o turno. É, na verdade eu já andei os 15 feet, né? Então é o que eu posso... Você pode andar mais 10, se você quiser. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Você vai pra perto da cara, tá? E eu fui pra próximo pra ficar meio que triangulando ali, ó, com as duas, né? Cara, crachá, cara, crachá. Aí você vai fazer o seguinte, você vai... Opa! Acabei mudando a configuração aqui do mapa, acabou carregando pra minha tela aqui. Espera que não tenha carregado pra vocês também. Não, que a gente tá no combate ainda. Tá, beleza. Então, vocês passam a vez, aí o zumbi ali termina de levantar e ele vai andando com os braços pra frente no estilo thriller do Michael Jackson. Morto muito louco. E aí ele vai em linha reta até chegar perto do lenha azul e ele vai tentar desferir um golpe com seus punhos fechados. Então, vamos lá. O zumbi vai tentar dar porrada, velho. Deixa eu colocar aqui o tracker. Só tô ajustando umas coisas na tela. Então, vamos lá. Zumbi amigo! Opa! Abra! Slam! Nossa senhora! O zumbi tá com muita vontade de me bater, né? Porque eu matei o amigo dele, ele ficou com muito rancor, né? Tá. O crítico, ele rola todos os dados dobrados de dano. Então, ele acertou um soco assim, ele segurou, ele pôs o bracinho assim no pescoço do lenha azul, a mão e socou por baixo. Nossa! Não ganho! Então, vamos lá. Dano crítico. Eita! 10 de dano. Não foi tanto assim. Aí você pode fazer assim, pra você poder reduzir a vida do seu personagem. Tem várias formas. Você pode clicar com o botão direito no número 10 e selecionar reduzir 10, ou você pode dar um Enter, apertar o Enter do teclado e colocar menos 10 e aplicar. Aí ele também reduz 10. Então, tanto faz. Tem várias formas que você fazer. Vou mexer sem querer. Peraí, como é que... Clica no personagem, dá um Enter. Você pode dar um Enter, colocar menos 10 e dá Enter. Aí ele vai tirar 10 de vida seu. Certo? Aham. Tá. Fora isso, deixa eu ver se eu coloquei algum deck aqui. Não reduziu. Você colocou um. Não, ele não tá indo. Aqui não tem deck. Não tá indo. Então, então vai com... Ah, que você curou. Você tem que colocar menos 10. Por isso que você curou. Mas eu coloquei. Eu juro. Tenta de novo. Menos 10. Não foi. Não? Não. Ué. Deixa eu dar um Enter aqui pra ver. Menos 10. Enter. Ah, ele conseguiu. É, agora eu reduzi. Tive que abrir a ficha. Tive que abrir a ficha e ir direto na ficha pra mudar lá. Ah, tá. Você pode clicar com o botão direito no número 10 ali no chat e você também fala assim aplicar, reduzir pontos de vida. Também funciona. Ah, entendi. Eu não tinha visto ali no chat. Isso. Beleza. Já foi. Perfeito. Aí o zumbi, ele é burrão, ele só faz isso, então não tem mais o que fazer. Aí nós temos agora a cara Noelos que estava ali tentando enxergar também os corpos e viu um corpo se levantando do lado dela. Porrada. O que eu posso fazer? Ah, deixa eu ver aqui. A Ju, deixa eu ver se eu sou a ficha aqui, Ju. Pera aí, deixa eu abrir ele aqui. Pode atacar. É o seguinte, ó. É, você tem, ataques à distância corpo a corpo são ineficazes e você está com, você está com desvantagem. Então a hora que você for fazer o primeiro ataque, você vai ter desvantagem. Mas, você pode usar a sua cimitarra e a sua, deixa eu ver o que mais você tem aqui de arma. Você tem duas cimitarras, então você pode usar as duas cimitarras para atacar. E como você tem o extra ataque, se você quiser, você pode atacar quatro vezes. Só que a primeira rolagem você faz com desvantagem com a cimitarra. Acho que é a melhor opção em termos de ataque para você. Você clica no, põe o mouse em cima da cimitar, onde aparece o dadinho vermelho, você clica no dadinho, ele vai para o chat. Aí você clica lá em atacar e faz o primeiro ataque com desvantagem. Aí, vamos ver o resultado. Oito! Oito, putz, mesmo com você segurando a espada de forma meio desajeitada por causa do susto que você levou, você percebe que oito pega no zumbi, porque ele é muito lento e muito fácil acertar ele. Então, você pode enrolar o dano desse ataque seu. Aonde? Ali, no botãozinho que você quer, está ali em cima, está escrito ali Damage, ali no chat. Ah, tá. Só você clicar ali. Normal, né? Normal. Boa! Beleza! Aí você tira sete e você fez só o seu primeiro ataque. Você pode continuar com o seu segundo ataque ali naquele botão ali do chat mesmo. É só você clicar em ataque de novo. Não precisa nem mais abrir sua ficha. Aí você cortou um pedaço do zumbi e aí você tira quinze no seu segundo ataque. Agora você pegou o jeito. Agora você consegue acertar de novo e rola o dano de novo. Aí você pode repetir esse procedimento quatro vezes e você está dando quatro espadadas. até acabar ou morrer ou cinco de dano. E aí você tem mais dois ataques. Você pode continuar fatiando ele. Está cortando pedaços dele. Cortou a mão, cortou a outra mão. Boa! Aí a sua espada atravessa ele e vai rolando o dano. Só que atravessou numa parte que só tinha pele. Ele perdeu mais quatro. E aí você tem o último ataque. Nossa! Aí você tem uma falha crítica. Meu Deus! Nesse último ataque o zumbi resolve revidar. Nem adianta rolar dano que você errou. Essa sua espada ela cai no chão. Uma espada que você está segurando ela solta da sua mão e ela cai do chão. E aí você depois precisa... Com movimento você consegue pegar a espada de volta. Mas você vai ter que sair de perto do zumbi que caiu embaixo ali do... Do... Do canhão. Então se você passar por cima do canhão e pegar do outro lado você recupera a sua espada. Mas você tem que sair do seu lugar para poder pegar ela. Onde está o canhão? Aqui? É. Então a espada caiu aqui. Ela caiu, bateu no chão e rolou para baixo. Como é que eu faço para ajudar a quantidade de pedra? É. Você pode... Você quer andar o personagem e você pode clicar com a setinha do mouse do teclado e ele anda para baixo também. Não precisa ficar arrastando se você achar ruim arrastar. Assim? É. Ele não está andando, né? Ah, não. Mas tipo... Isso. Aí. Boa. É isso aí. Aí você consegue andar até lá e recuperar a sua espada. Você pode continuar andando se você quiser. Ou você pode terminar a sua vez aí. Tá bom assim, né? Tá bom. Beleza? Então... Tá bom. Clica ali no botão de passar o turno. Embaixo da bandeirinha. Aqui. Ele tem um botão lá. Aí. E aí aquele mesmo zumbi que está todo cortado, todo sangrando, ele... fica te seguindo porque ele viu que você está atacando ele e ele vai tentar te atacar. Vingativo ele, né? É vingativo. Deixa eu ver aqui que ele tem esse... Tá. Vamos lá. Então ele faz o ataque normal e ele vai tirar 11. aí a sua defesa se você ver ali é 16. Então a sua armadura protege você do golpe dele, né? Bate na armadura do seu corpo aí. E aí é isso. O zumbi só faz isso. Ele é bem... bem tranquilo. E aí eu passo o turno aqui também. O próximo é o outro zumbi que está do lado da Domigué em macaco. Então ele também tenta bater nela. Vamos lá. E aí nós temos o resultado de... Putz, 5. E o macacão tem defesa de 12. Então bate na pele do macacão e o macacão nem sente o zumbi batendo nele. Beleza. O zumbi fica ali parado só atacando porque ele não tem estratégia. E aí a gente chegou... Ué, cadê a... a Bat Snow? Ah, a Bat Snow não entrou aqui. Então a gente vai ter que colocar ela na iniciativa. Pera aí. É, já tinha voltado de novo para mim, né? Tinha estranho. É, então. A Bat Snow tinha que ter agido aqui. Acho que não saiu a rolagem dela. É, ela não rolou e eu estava mexendo ali no micro dela para ver se ela consegue senão ela vai jogar no meu aqui, tá? Tá. Eu vou ler a Bat Snow aqui, mas eu vou... Deixa eu ver se consigo arrastar ele e colocar lá no topo. Colocar o lenho azul aqui para baixo. Então tá. Isso lá é a vontade do celular, Manu. Não sei. Aqui. É lá uma, né? De repente... Aham. Deixa eu ver se vai a Bat Snow. Tem que ir no celular para ver. É, eu não sei como é que essa ferramenta funciona no celular, mas pode ser que funcione. Ou no tablet. Não sei. Eu não sei se eles fizeram para... Se está otimizado para rodar em tablet. Aham. Mas tem que testar, tem que testar. Mas como se trata de RPG, ela também pode falar o que ela quer fazer que a gente executa aqui. Não tem problema. É um jogo de imaginação. Então, Joana, a Bat Snow, bem na frente dela, tem um zumbi que está todo cheio de corte que a cara fez nele. Ele está bastante machucado. É o zumbi mais perto de você. E aí tem um outro zumbi que está do lado do... do... da... do migué transformado em macaco. E tem um outro zumbi atrás do lenha azul. É, aí você tem que escolher qual deles você quer atacar. Choices. Choices. Pensa na... Pensa, pensa em ajudar um pouco. Qual que é o teu perfil? É, você é tanque? Daí, o que você vai fazer? É, o seu personagem é o personagem que tem mais defesa de todos vocês. É o que... É mais difícil de sofrer algum... algum problema de dano, de ataque. Então... o que está na sua frente é isso? Beleza. Então, você vai atacar esse que está na sua frente. Só que você tem, nesse caso, uma espada longa e você está usando também um... Deixa eu ver, você tem escudo? Tá, você tem escudo. Então, você usa a espada longa, mas você pode fazer dois ataques com a espada longa. Posso rolar aqui para você? Pode. Tá, aí eu vou falando o resultado. Então, você pega a sua espada e aí você tenta acertar, só que você está com aquele medo do fantasma lá, então você está meio medrosa ainda. Então, você vai rolar esse primeiro ataque seu com desvantagem. Então, eu vou rolar aqui para você com desvantagem. Vamos ver o resultado. Desvantagem. Nossa, você rolou 16 e 17. Rolou muito bem. Então, mesmo com medo, você se sente preparada para o combate e aí você... Rola o dano aqui, eu vou rolar para você. Quando você está segurando o escudo é o ataque, o dano normal. E aí você vai cortar ali do zumbi. Ai, tirou um. Aqui, só deu quatro de dano. Então, é um dano fraquinho. É um dano meio fraco para o zumbi. Mas, é alguma coisa. Então, o zumbi aqui ele perde quatro de vida. Você percebe que você cortou a perna dele e agora ele está pulando em uma perna só. Está um saci. Está um saci. Sem os braços e sem uma perna. Aí, você consegue agora fazer o outro ataque. Só que agora é um ataque normal. Vamos ver. Ó. Deu a nossa. Opa. Tirou 19 de novo. E aí você acerta essa segunda espadada e você causa... Um nó. Oito de dano. E aí, com esse oito de dano você percebe que o zumbi cai parado no chão. Ah, pera só um pouquinho. Tem uma habilidade do zumbi que eu estou esquecendo aqui, gente. Calma aí. Deixa eu ver aqui o zumbi. O zumbi, ele tem essa habilidade que chama assim, ó. É grande fortitude do morto-vivo. Se ele for reduzido a zero ponto de vida, ele precisa ser bem sucedido num teste de constituição. Se ele passar nesse teste de constituição, ele fica com um ponto de vida ao invés disso. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer um teste de constituição do zumbi. A dificuldade é cinco mais o dano. Qual que é o dano que ele levou? Foi oito. Então, ele tem treze. Dificuldade treze. Vou fazer o teste aqui de constituição com dificuldade treze. Vamos lá? Deixa eu fazer a rolagem aqui. Se eu tirar treze ou mais, eu passei. Dezoito. Então, ele aguentou a espadada. Significa que o zumbi, ele está com um ponto de vida. Ele está com um ponto de vida. Mas volta. É, ele... Ela cortou ele ali, deformou ele, caiu a mandíbula, mas ele voltou a ficar em pé. Paldito. Paldito. zumbi. Maldito. E aí, você pode se mover em volta do zumbi sem problema nenhum. Ou se você quiser se posicionar em outro lugar, você pode se posicionar sem se preocupar muito porque você tem uma armadura bastante alta por causa do seu escudo e por causa da armadura que você veste. Então, se você achar que você deve se posicionar, você pode se posicionar. Se não, você pode ficar aí e passar a sua vez. O que você vai fazer? Vou passar a minha vez. Tá. Aí sim, a gente volta para o lenha azul. Eu estou muito puto da cara porque o zumbi me bateu e daí eu... E eu errei o primeiro ataque lá e eu vou entrar em rage porque eu estou, tipo, muito de nada. É, isso. Aí o Jason, você pediu para consumir um raid, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem. Ele fala assim, ó. Em batalha, você luta com uma ferocidade primal. No seu turno, você pode entrar em fúria como uma ação bônus. Então, essa ação, ela consumiu uma ação bônus. Enquanto você estiver em fúria, você ganha os seguintes benefícios. Se você não estiver vestindo armadura pesada. Na verdade, o Linha Azul ele só usa aqueles coletinhos de pele, assim, né? Ele não tem armadura nenhuma. Então, você tem vantagens nos testes de força. Não vai precisar usar isso agora. Quando você fizer um ataque corpo a corpo usando a força, você ganha um bônus de dano na rolagem de dano que vai aumentando com o seu nível. Então, tem uma tabelinha ali embaixo que você está no nível 5. Então, você vai causar mais 2 de dano, tá? E ali embaixo, você está falando que o raid, você tem 3 vezes o raid por dia e não só 2, tá? Eu já arrumei. Tem que marcar que você tem 3. Eu já arrumei. Tá, beleza. E aí, você tem resistência a dano de pancada, que é o que o zumbi faz, dano perfurante, tipo uma adaga, e dano cortante. E você tem resistência a esses danos. O que é resistência? É metade do dano, tá? O seu raid, ele dura por 1 minuto e ele também pode terminar antes se você ficar inconsciente ou se você terminar o seu turno sem atacar uma criatura hostil e aí você acaba perdendo o raid. Você tem que estar sempre atacando. Você não precisa acertar, mas você precisa atacar. Vou atacar logo porque está acabando o meu tempo ali. Não, para atacar. É, eu estou testando isso aí para ver como é que funciona, mas fica tranquilo. Pode atacar. Tá, posso atacar. Tem que atacar só mano a mano ou qualquer arma melee ali, né? Melee, ataque. Não, o ataque é qualquer coisa. Você pode dar cabeçada se você quiser. Dá cabeçada. Vai na força bruta. Aí é o punch. Aí é o arma de ataque. Você quer dar cabeçada, você dá, mas aí você não clica no machado. Vou no machado. A cara da Ju. É o que eu achei da mão. Ah, mas... What the fucker? Você dá não está com muita sacanagem. É, está considerando um terço. Está considerando um terço. Não, mas eu vou atacar de novo. Ah, é... Deixa eu ver uma coisa aqui, Jason. Ele fala o seguinte, ó. Quando você fizer um ataque corpo a corpo usando força, você ganha um bônus na rolagem de dano. Pará, pará, pará. É... Ah, não. É só o dano que causa mais. A chance de acertar é a mesma. Beleza. Ah, tudo bem. Você tem um segundo ataque. Não tem problema. Bate a pau. Bora só. Aí, gente. Aí você acerta. Aí você rola o seu dano e você vai somar dois no resultado. Eu não sei se ele já está somando se está automático. Vamos ver. Boa. Não, você tem que colocar mais dois em cima. Então dá treze, né? Nossa, o zumbi tinha treze, galera. Nossa, que sorte. Então tá. Se não fosse o raid, ele estaria em pé ali ainda. Vou fazer o teste aqui. Então você causou treze de dano, mais cinco, dezoito. Dificuldade dezoito, hein? Pra ver se ele continua em pé. Vamos ver. O zumbi. Aí eu tirei onze. Não deu certo. Então... A sua machadada corta o zumbi no meio, ele cai, move-o no chão e você o matou. Aí você pode andar se quiser. Tá, eu vou... Bom, esse zumbi capaz de ele vir entrar em cima de mim de novo, eu vou ficar aqui na frente do Perry. Vou fazer a sombra pro Perry. Boa, boa. Ah, tá. Beleza. Parabéns. Todo mundo deixou o Miguel sozinho com o zumbi, né? Não. Eu fui ajudar. Eu fui ajudar. E todo mundo me abandonando aqui. Banda de... Que lute. Como é que você falou pra mim? Mas eu fui ajudar. Eu mudei de ideia depois. Passa o turno, Jason. É verdade. Aí nós temos o... Arwen. Arwen Domigué em forma de macaco. Que tem um zumbi ali na cola dele. Atacar ele. É... Eu tenho alguma habilidade tipo... Multi-ataque? Tava vendo? É... Como macaco... Deixa eu ver aqui, ó. Eu não sei se a sua ficha já tá aberta. A minha ficha tá aberta. Aqui que eu tô vendo em ficha. Deixa eu ver. Aqui, tá aqui, ó. Arwen... Aqui, deixa eu abrir a sua ficha aqui pra mim, né? Como macaco, você pode... É um... Não é uma criatura muito habilidosa. Ela só dá pancada ou atira pedra. Então, nesse momento, você não tem muito o que... Ah, não. Você tem multi-ataque aqui, ó. Perdão. Deixa eu ver. É isso que eu tava vendo. Ah, o multi-ataque diz aqui, ó. Você pode fazer dois ataques com um punho. Sabe quando o macaco faz igual ao Hulk, que bate com os dois punhos, assim? Então, ó. Então, é isso. Tá, beleza. Então, eu vou fazer um multi-ataque, né? Com soco. Daí, como é que eu faço? É, de novo. Na sua ficha, você... Ou dentro da ficha, ou com o toque selecionado, você clica ali no fist, no dadinho. Tá, mas é no dadinho mesmo. Só no fist. É no dadinho. Aí ele vai jogar o ataque ali pro chat. Ah. Aí você clica por lá. É por causa do multi-ataque, eu achei que ia fazer alguma coisa diferente. Ah, não. Ele é só um texto ali, né? Beleza. Boa. Nossa, 21. Acerta o golpe. Primeiro soco. Fugilista. Aí você clica ali no damage. Damage. Aí. Vamos lá. Damage. Vamos ver. Uau, 6. Beleza. Primeira pancada, você já arranca a mandíbula do zumbi. Aí você continua aí. Segundo ataque. Só rolar ali o ataque de novo. Clicar no botão ataque. Destroçar. Acabaram com o bichão. É. Tá. 17 acerta. Rola o dano de novo. E aí você tirou mais 8. Tá, beleza. Esse zumbi ficou em pé. Ele tá em pé. Ele tem bastante vida, né? Mas ele é muito fácil de acertar. Aham. Aí. Se você pode se mover, você pode passar o seu turno. Não, eu vou... Deixa eu ver aqui. Não tem mais nenhum zumbi, né? Eu só tô vendo aqui. São esses dois que estão em pé, né? É... São os dois que estão aí em pé, exatamente. Não tem mais ninguém. É. Então eu vou ficar aqui mesmo. Então eu passo o turno. Nós temos agora... Corajoso, hein? O zumbi que tá morto. Que eu não entendi porque ele não pulou. Tinha que ter pulado morto. Mas não tem problema. E aí eu opere em pouca sombra. Deixa eu fazer... Pode falar. Fale. Vai lá. Pergunte. Tem o Cunning Action aqui. Qual que é a ideia desse Cunning Action? Tá. A ideia do Cunning Action é você usar a sua ação bônus pra você fazer uma outra coisa com a sua... com a sua ação bônus. Então, por exemplo, ó. Cunning Action tá falando aqui o seguinte, ó. Você pode, por exemplo, um dash. Você pode fazer o dash, o disengage ou o hide. Isso. Então, o dash é você correr mais um pouco. O disengage é você sair de perto do inimigo sem levar um ataque. E o hide. De oportunidade. E o hide é você se esconder. Se esconder. Se você... Como você é Halfling Lightfoot, você tem o Halfling Nimbleness, que ele tá falando aqui, ó. Você pode se mover através do espaço de qualquer criatura que tiver um tamanho maior do que o seu. Então, é pra você passar pelos seus inimigos. Não é o caso de se esconder. Aí tem... O de baixo tá escrito assim. Naturalmente furtivo. Isso. Você pode tentar se esconder mesmo se você estiver apenas obscuro por uma criatura, que seja pelo menos um nível... Então, exatamente, você pode tentar se esconder atrás do lenha azul. E aí, se você fizer isso usando o seu cunning action, você tem a chance de ficar escondido dos zumbis e aí você pode fazer um ataque com vantagem contra os zumbis. Então, é exatamente isso que era a minha ideia. Por isso que eu fui correr pra frente do Terry, não é mesmo? Então, beleza. Você é a espada da justiceira, visão além do alcance. Então, você faz o seu hide, faz o teste de hide, que é se esconder, o stealth, perdão, é stealth, é skill. Faz o teste e eu vou ver, vou verificar quem é que enxerga você ou não. Como normal ou como vantagem? Normal. A percepção do zumbi é menos dois, então é oito. Então, você consegue se esconder dos zumbis e eles não estão percebendo você mais. Então, você tem a oportunidade de atirar uma flecha com vantagem em qualquer um dos zumbis que você queira. Maravilha. Então, a ideia vai ser atacar o que está lá no dominguê. Beleza. Então, você faz o ataque com vantagem. Se você acertar, ainda você vai causar o sneak ataque também. Eu confio em você. Aí vocês vão ver o poder do Ladino agora. Confio em você, Pocah Sombra. Olha lá, a flechinha voando. Normal, normal. Não, e com vantagem. O ataque é com vantagem. Deixa eu atacar com vantagem aqui. Então, rola mais uma vez. Você rolou normal. Ah, tá. Você fez com vantagem agora. Isso. Ah, deu 13. O mesmo resultado do normal. Caraca! Qual a probabilidade, mano? A probabilidade. Sim. Você acertou. Você acertou. Você acertou a flecha mesmo assim naquele zumbi. Agora você vai rolar o dano. Só que na sua ficha tem o sneak ataque, que também é um botão de dano. Então, você vai rolar o sneak ataque também lá dentro. Ah, onde está o sneak? Eu tinha visto. Aqui. Primeiro rola o dano normal. Depois você aplica o sneak ataque. Então, normal. Nossa. Fala crítica. Ok. Cinco. Beleza. Causou cinco de dano. E o sneak ataque. Ele vai rolar, eu acho que na tela, para você rolar ali, eu acho. Ou não. Rola direto. Não sei. Mas eu não consigo aqui. Clica no dadinho do sneak ataque. Então. Eu não estou achando. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu abrir sua ficha aqui. É que tem um ADD ali, não? Não. Ele está ali no feature. É a primeira lista do feature. É o símbolo de uma faquinha. Quando eu clico nele, ele tem o dado, tem o I, e depois ele só tem o ADDICIONAR. Então, clica no dado. Ah, beleza. Aí. É normal, certo? Isso, isso é normal. Não é crítico. Não. Olha o ponto. Está conseguindo o zóio mesmo. Na verdade, você causou 19 de dano, a flecha está indo arrancar o cérebro do zumbi. Ele vai tentar resistir para ver se ele não cai mesmo. Então, vamos fazer um teste de constituição dele aqui. Putz, a dificuldade, gente. A dificuldade é 5... Não, deu 14, mas 5 deu 19. Não tem como. Ah, não, tem. Não tem. É mais 5. Não, é 24. É 24. É 24. Então, vou fazer aqui o teste. Não tem como ele passar. Olha lá. Tirou 15. Então, você arranca o cérebro do zumbi com a sua flechada, e aí ele cai no chão. HS! HS. Headshot. Eu agradeço muito, Foucação. HS do zumbi. Porque eu me posicionei para proteger vocês. Foi tudo planejado a minha estratégia de ir ali para esconder um pouco de sombra. Claro. Perfeito. E aí... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, mas não tem problema, porque você tirou 13 no ataque. As pessoas que ficam na frente, elas atrapalham um pouquinho. Então, você teria menos 2 para acertar o zumbi, que seria 11. Mas 11 acerta o zumbi da mesma forma. Maravilha. Então, não tem problema. Vou permanecer aqui e vou dar um end turn. Beleza. Aí nós temos os zumbis mortos, que eu deveria fazer ele pular. E aí a gente volta para a cara, que ela conseguiu pegar a sua espada do chão. Cara, é o seguinte, se você der um passinho para a esquerda, você vai flanquear o zumbi com a Bat Snow. E aí, flanqueando o zumbi, você consegue fazer um ataque com vantagem, o que aumenta a sua chance de acertar. Você tem que mover um para a esquerda. Não é, Luz. Não é, Luz. Sim. Isso. Aham. O Vasco caiu do Skype? Ah, ele está mutado. Acho que caiu. Ele disse que já volta. Ah, tá. Beleza. Acabei de falar. Já volta. Beleza. Cimitarra, isso. Quer ficar do meu lado? Ah, 16 acertou. E aí você... Rola o dano. Rola o dano. Como esse zumbi está com 1 de vida, ele vai sempre tentar resistir às espadadas para não morrer com o teste de Constituição. Então é 5 mais 14. Então a gente tem que fazer um teste de 14 aqui. Se ele passar, ele fica em pé, tá? Nossa, tirei 20 no dado. Ó. Tirei 20 no dado. Ele... Não quer morrer, meu. Não quer morrer. Esse zumbi, ele não morre. Ele é o zumbi Highlander. Ele está ali resistindo. Faz ataque de novo. Faz ataque de novo. E sempre com vantagem, porque você está flanqueando. Sempre com vantagem. Elas não estavam pensando. Nossa, tirou crítica. Nossa, agora... Ah, é? Se ele resiste, resiste é essa. Então toma essa. A cara está assim. Morre. 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 O Ju, peraí. Não, pra você rolar o dano, é crítico o dano. Dano crítico. Rola de novo. Se vai rolar o dano, vai selecionar crítico. Aê. Ah, deu 9, dando a mesma. Porra, mas peraí. Tá viciado. Tá, 9 com 5 dá 14. Duas vezes, cara. Zumbi tem que resistir ao segundo ataque. É 14 ou mais, hein? Caraca. Crítica. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu vou te matar. Não vai. Eu vou sim. Não vai. O zumbi só está o cotoco. Só está o cotoco agora. Ele não está morto aí. Só está a mandíbula dele rindo, né? Só está. Se ele para morrer, ele faz teste de constituição. Não é só uma coisa. Aham. Isso. Ju, você tem o terceiro ataque. Então você pode continuar atacando ele. Vai lá, com vontade. Vai lá, Ju. Vai lá, Ju. Agora vai. Vai, vai, pô. Acertou. Rola o dano. Dano com vantagem, hein? Não, o dano é normal. Aham. Tá, 7. 7 com 5, eu tenho 12. Tenho que fazer um teste de 12 para passar. Save. Vamos lá. Porra. Passou. Nossa senhora de ser 7. E aí, Ju, você tem o último ataque que você pode fazer. E é o que dá para fazer para hoje. O zumbi é muito resistente às suas espadadas. Depois de 3 ataques, o zumbi está dançando, sapateando na cara. A cara está batendo os doelhos também, né? Nossa, Ju, você tirou 4 e 1. Nossa, você está cansada. Ficou cansada. Não consegue acertar com 7, você não acerta. Dessa vez, realmente, é porque só tem pouco zumbi na sua frente e você não consegue acertar o restante dele. E aí você não consegue acertar. A melhor coisa que você faz agora é ficar nesse lugar para você poder flanquear, continuar flanqueando com a Bet Snow lá. Para ela não ter que andar. E aí é o zumbi. Cara, o zumbi, ele está um cotoco. Ele vai fazer o seguinte. Ele não sabe mais quem que ele vai atacar porque ele já está todo desnorteado. Então, ele vai... Eu vou selecionar os dois personagens aqui e vou fazer uma rolagem de destino. Vamos ver. A Bet. A Bet, eu vou atacar a Bet, então. Então, nós temos a Bet, ele se vira para a Bet. E aí ele tenta bater com o cotovelo que restou no corpo dele. Então, vamos ver aqui. A Bet tem... Bora tanque, bora tanque. Não tem como, ela tem. É difícil acertar a Bet, só se eu tirar um crítico aqui. Tirou o crítico. Tirei o crítico. Caraca. Esse zumbi está com muito sangue no olho mesmo. Cara, esse zumbi aqui tem que ir para o MMA. Ah, aí ele... Eu acho que ele, em vida, ele era tipo o pirata mais forte do barco. Ele encaixa... A força do ódio. É a força do ódio. Ele encaixa o cotovelo no queixo da Bet Snow. E aí, dando crítico na Bet Snow, vamos ver. 11. Nossa, 11. Então, a Bet Snow perde 11. Eu posso tirar a vida aqui dela ou a Joana consegue tirar já? Não, ela não está conseguindo fazer nada lá. Tá. Ela está do meu lado, inclusive, aqui agora. Tá, eu vou tirar aqui 11. E é isso, gente. Vocês têm que matar esse zumbi, pelo amor de Deus. Antes que esse zumbi mate todos vocês. Não, ela acaba a aventura agora. Eu acho que... Eu acho que ele vai matar, né? Então, ele está bem ligado. Agora é a Bet. Ah, Bet, é você. Você está aí... Vai se vingar, cara. Você tem que se vingar desse zumbi que te bateu aí. É, então, por favor, o que você vai fazer? Aí, Manu, você pode rolar aí também, porque você tem o controle da Bet Snow. Ah, eu tenho, né? Então, peraí. Então, vou rolar aqui. É, só deixa o duplo clique aqui. Ó. Você tem isso aqui pra fazer. Você pode fazer. Tem a espada, tem o soco. Eu vou atacar esse machado. O machado pode, né? O machado pode. O machado você pode bater com a mão. Só que o machado, ele causa um dano menor do que a espada. Mas não tem problema. Pode bater com o machadinho também. É que ele é um machado pequeno, né? Espada? Esse machado é bom pra você atirar ele de longe. Ah, é aquele machadinho, na verdade. Machadinha, é. Exato. Não é o machadão. Não é o machadão. Então, vamos lá, o ataque. Caraca, deu ansiedade, acho que ia acertar a cara. Tem que rolar, tem que clicar ali, ataque, pra ver quanto que tira. E rola com vantagem, vantagem. Peraí que é com vantagem. Rolei. Com vantagem. Vai dar 11 de novo, não tem problema. É? Não faz pressa. Não menos, hein? 8! Mais 8. Acerta. Acerta em cima. Quase que erra. O queixo tá doendo ainda. Então, você acerta. Rola o dano. Ainda tô tonta. É normal, né? Normal, normal. Ainda tô tonta pelo... Tá meio tonta. Tá 9. Então, eu tenho que fazer um teste de dificuldade 14. Vamos lá? Caraca, ele não morreu. Vamos ver se sai. Ah, caramba! 15! Ele segura. 15 do céu, cara. Chato! Você, rola o segundo ataque. Rola o segundo ataque. Rola o segundo ataque. Ela tem dois ataques. Com vantagem, sempre com vantagem, porque tá flanqueando. Ah, tá flanqueando. É, tá flanqueando. Esse que tá com vantagem. Aê, acertou. Rola o dano de novo. Vamos ver se vai. Vocês entenderam pra que serve o dano do Bárbaro agora? O Bárbaro fatia. 5 com 5? Dificuldade 10, galera. Uhum. É, isso aí. Vamos ver. Morre! 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 Tirei 12! Não é possível uma coisa dessa. Meu Deus! O zumbi Highlander. Ninguém mata esse zumbi. O zumbi tá dando risada da gente já, tá ligado? Se a Bete dá um passinho pro lado, o lenhador, o lenha azul consegue entrar e flanquear o zumbi pra aumentar a chance de acertar o atal. Ah, não dá pra ficar em cima do canhão, né? Ah, não tem problema, ali pode, pode subir ali no canhão, não tem problema. Ah, pra poder flanquear junto com a Domiguer. É, com a Domiguer. Pode ser. Coitado desse zumbi, gente. Vocês estão cercando. Cara, a gente vai ficar por todos os lados, Tazarento. É, é. Tá. Concordo. Ah, deixa eu passar o turno. Ah, acabei passando já. Ah, tá bom. Pra agilizar. Então... Vamos lá. Posso ver com... Clica com a setinha, vai com a setinha, Jazon. Vai com a setinha do teclado que você anda no cenário. Ah, acerta em cima do zumbi. Você tá em cima do zumbi. Tá em cima. O cara tá com tanta raiva. Tá com tanta raiva e quer matar o zumbi. Que tá em cima do zumbi. Não, mas você pode ir com o dash, cara. Com o dash é bom. Você vai dar um porradaço no cara. Caraca, se ele não morrer até todo mundo fazer o tia, né? É com vantagem, Jazon. Rola mais um ataque, é com vantagem. Boa, tem que conseguir mais de 2. É, tem que conseguir mais de 2. É porque você pode sair um crítico, né? Ah, acertou. Tirou 11 deles. Porra. Tem que conseguirar do outro. É, vai ser acerto. Vamos ver. Mas acertou, né? Acertou. Rola o dano. Você vai somar mais 2 no dano que você tá em fúria, né? Não, ativei fúria nesse turno. Não, a fúria, ela fica ativada até o fim do... Até por um minuto. Por um minuto, é. Então você tá com 14, eu tenho 19. O teste pra passar, então é 19, hein? Ah, não, mas nem a pau. Mas morreu. Só se sair um crítico. Boa. Boa. Aê! Cadei o machado na cabeça. Glória. Tá. Glória. Finalmente, se não fosse o lenha azul aí, conseguir acabar com essa brincadeira. Sai daqui. Deixa que eu resolvo essa parada aí. Gente, o combate acaba. Vocês sentiram aí um gostinho de como que é o combate. Aí a gente volta pro momento de exploração. Vocês estão um pouco machucados. Não tá tão machucado assim, então... Vida que segue. Vida que segue normalmente. Certo. Aí vocês me falam o que vocês querem ir fazendo. Aí, se a Domiguel quiser ir explorando a outra parte lá... É. Você me fala. Quero... É que eu parei na... Pera aí. Deixa eu só... Eu quero lutear o corpo do zumbi aí pra ver se encontra alguma coisa. Ah, tá. Então... Ô, Ju, pode ficar lá. Pode ficar lá que eu te descrevo o que você vai encontrar lá. É... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa nos zumbis aqui. Ai, ai. Tá. Você... Deixa eu ver... Cara, esses zumbis... Era da tripulação que... Que trabalhava aí. Bem pedreirona assim, sabe? Que trabalhava mexendo os canhões e esse tipo de coisa. E elas não... Não é comum eles estarem com dinheiro nem nada disso. Então você não acha nada de valor neles. Tá. Tá bom. Então, o Lenha Azul tava investigando. O Pouca Sombra vai fazer o quê? Eu vou pra próximo da escada, ó. Tá. Dessa escada aqui, ó. Tá bom. Tá da mesa. Tá bom. Você tá indo lá. Beleza. Você tá investigando lá aquela escadaria. Isso. A Domigué tá indo lá com a cara lá na frente. Dá uma olhadinha. Ver o que que tem lá nas mesas. E a Beth Snow. O que que a Beth Snow quer fazer? Opa. Peraí que eu... O papai me mexeu. Sem querer. Nossa, ele tá travado. Os dois. Os dois tão mexendo juntos. Peraí. Deixa eu clicar fora. É, eu acho que tá selecionado os dois, é. Ué? Por quê? Como é que eu... Ask. Ask? Não? Não, clica fora. Só clica fora no mapa que ele desceleciona. Não, peraí. Peraí. Eu vou colocar aqui. Beth Snow vai voltar. Ela tava aqui, né? Não, tava aqui. Uau, que diferença. Um coalhado. Pera. Eu tô vindo aqui, ó. Deixa eu ver. Não, tô em cima da porta, da escada. Aquela escada sobe, né? É pra subir aquela escada. É isso. Eu tenho uma escada aí embaixo que ela sobe pro andar que você... Pro... 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 Pro navio. Tá entrando luz por ali, inclusive. Então você enxerga a luz vindo do... Do lado de fora, né? Aham. Então, enquanto o lenha azul tá explorando os corpos, o... O pouca sombra tá olhando ali aquela escadaria que leva pra baixo. E você enxerga que leva pra um andar mais pra baixo do navio. E lá embaixo você tá vendo o piso de madeira. É o que você tá vendo daí de cima. Enquanto a... A Domigué e a Cara tão investigando lá na frente, vocês observam o seguinte. Deixa eu abrir aqui, ó. A Betisnow, ela... Posso posicionar ela? Pode, pode. A Betisnow, ela... Ai, eu acabei não ouvindo o que a Joana falou. O que você quer fazer? Desculpe. É, nem falei. É, não falou. Então o que você quer fazer? Hum... Acho que eu vou acompanhar você e a Cara. Tá, beleza. Então vocês três que tão aí na frente, vocês observam essas três longas mesas de madeira, retangulares, com banquetas, que indicam que era o local de jantar pros marinheiros não oficiais, por causa do estado das mesas e tal. E aí vocês observam que tem três marinheiros apodrecidos, curvados, nessa primeira mesa virada. Eita, Laian. Eu consigo inspecionar? Caraca, só agora que eu vi... Tô sentindo uma treta. Tô sentindo um cheirinho. O que que é, Ju? Fala de novo. Eu consigo inspecionar os corpos? Beleza, faz um teste de percepção e pode inspecionar. Se você quiser que eu peça o teste pra você, eu te mando o teste, senão você rola na sua ficha. Tá, Rol. Tá. Caraca, não acho que é um computador só agora. Eu voltei ali pro lugar que você tinha botado. Ah, é? Ju, você percebe, a Cara percebe que esses três marinheiros, eles parecem ter sido orientados pra uma rede específica. Como se eles tivessem ouvindo atentamente alguma coisa que viesse de uma rede que tá mais pra esquerda. É isso que a Cara nota. Vamos voltar ali pro Lenha Azul. Lenha Azul, você terminou de investigar os corpos. O que que você faz? Bom, vou me aproximar junto do pessoal ali. Tá. Pouca sombra. O que que você faz depois de ter visualizado que tem mais um andar pra baixo com o piso de madeira lá embaixo? Descer sozinho eu não vou nem na aula. Eu acompanho. Vamos lá, meu pequenino. Então eu vou descer. Falei, tipo, já que o Lenha Azul chegou, eu falei, ó, vai na frente que eu vou me esguerar. Vou na tua sombra. É. Vou na tua sombra pra poder te dar cobertura. O Lenha Azul, o Lenha Azul vai descer e o Pouca Sombra vai descer também, é isso? Isso. Tá. Bom, vocês três que estão aqui investigando o esqueleto dos corpos ali, vocês estão observando que os dois estão descendo as escadas. Eu vou deixar uma oportunidade pra vocês conversarem com eles antes de eles desaparecerem desse lugar. O que vocês vão fazer lá embaixo? Explorar, olha essa. Não, mas vamos terminar de explorar aqui em cima? Vamos nos dividir agora? Será que é um bom momento? Vocês ficam aí, nós descemos lá, assim, a gente cobre mais a área do navio mais rápido. Esse sentimento de equipe. E se aparecer alguma coisa? Aparecer alguma coisa e vocês dão conta. Pra vocês, né? Não, eu dou conta, não sei se você dá, mas... Aliás, eu, eu matei três zumbis, vocês ficaram meia hora brigando com um único zumbi? Não, você chegou depois que ele já tinha levado vários. É, você chegou depois. Se não fosse eu, vocês já estavam brigando com o zumbi. Talvez. Olha, eu vou ficar onde a Betis não está, porque, né, mesmo ela tendo perdido um pouco de vida, ela é nosso tanque aqui. Então, vocês estão falando que vocês não precisam de mim mesmo? Então, Perry, vamos logo. Eu vou descendo com ele, então. O que você acha, Noelus? Vamos ficar por aqui? Cara, Noelus. Eu não sei se vai ter muito mais coisa por aqui, mas... Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, então. Vamos usar a cabeça. Vamos ser inteligentes. A gente vai e a gente pode descer pelas escadas lá da frente. E a gente pode fechar um quadrado estratégico. Cada um em cada flanco. Pode ser. Ótimo, perfeito. É, eu concordo. Ó, legal. Tá bom. Então, vocês vão primeiro se posicionar para depois descer junto, certo? Certo. Certo. Tá bom. Então, vai lá. Se posicionem aí nessas descidinhas. Nossa, eu te quero. Aqui. A Beth Snow está junto com a Domiguela na frente. Assim, vocês estão se posicionando ali na parte de cima para poder descer todos ao mesmo tempo para o andar de baixo. De repente, a Cara Noelus, você começa a ouvir o seguinte. Calma aí. Eita. É Cara Noelus. Eita. Cara Noelus. Vai dar. Porque ela foi a que chegou mais próxima de uma das redes ali no final. Você começa a ouvir... Primeiro que você observa que tem, numa dessas redes ali embaixo, está adormecido um homem de mais ou menos de 50 anos, profundamente bronzeado, com uma barba grisalha e uma cicatriz de faca assim no olho do lado direito do rosto. E ele usa roupas de trabalho consertadas de um marinheiro. e você observa que ele começa a falar, como se ele estivesse meio que sonhando, quase que acordando. Ele fala assim... Ele começou a revelar seus segredos para mim. Meu Deus. Mas tem intrusos. Saiam intrusos. Parasitas. Saia. Saia, parasitas. Ele está tendo um pesadelo, parece. E ele fica falando essas coisas. Parasitas. Parasitas. Saiam parasitas. E ele está bem atrás de você na rede. Eu estou com medo. Mas ele parece um ser humano mesmo, não parece um morto vivo. Está com fogo nele, por exemplo. Avisa a gente. Avisa a gente. Olha, eu acho que tem um humano aqui. Ah, tem um maninho aqui. Ah, e a gente... Deixa eu ver aqui. A Beth Snow e a Domiguel que estão ali, conseguem observar e conseguem ver o velhinho. Agora que ela apontou ali, conseguem ver que o velhinho está acordando e se levantando assim na rede, sabe? Meio atordoado, assim. E aí, o que vocês fazem? Eu dou um minuto. A gente consegue ver se ele é amigo? Aí vocês vão ter que se aproximar dele e conversar, né? Eu e o Perry que estamos lá atrás, a gente viu, a gente consegue ver o que está acontecendo? Ou ouvir, pelo menos? É, vocês estão ouvindo que o combinado de vocês de DC foi interrompido porque a cara começou a ficar de costas e está olhando e falando com a Domiguel ali. Se ela não falou alto, vocês não estão entendendo, mas eles estão conversando. Mas como ele é humano, eu vou fazer o seguinte, eu vou me destransformar para ele não se assustar vendo um macaco falando e para eu ajudar a me aproximar dele, né? Então, como é que eu faço mesmo? Agora é só fechar o negócio, Alex. Agora o que você quer fazer, você consegue, né? Agora... Pronto, já destransformei. É, já destransformei para ir mais rápido. É, para ser mais rápido. Então, eu vou chegar perto dele lá, porque eu vou à frente e vou chegar aqui, ó. Beleza, aí ele vai acordando. Vocês que estão lá no fundo, se vocês quiserem ouvir a história, vocês podem se aproximar com os tokens, não tem problema. Senão, vocês vão ficar lá esperando lá. Ai, meu Deus, esse pelo povo só sabe embaçar. Mas tem um homem aqui, moço. Tem um homem aqui. Ah, tem um homem. Eu tenho que mudar a voz agora. Ah, tem um homem aqui, caralho. 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 É, ele olha assim para vocês e ele fala, ah, eu sou, velhinho, né? Eu sou o Caio Iurumin, o capitão do Manzo, o navio Manzo, que infelizmente está ancorado lá no sopé da Baía do Sal Repugnante. Quem são vocês? Nós viemos recuperar esse navio. E por que que você está aqui? Como que você não morreu com o zumbi? Ai, é uma longa história. Você não é um zumbi, né? Eu achei que o outro zumbi era o capitão. Ainda não. Ainda não. Está chegando a minha hora, mas ainda não. Como assim está chegando a sua hora? Estou ficando velho. As pessoas desbarcam, ficam velhas, viram zumbis? Não, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas, ó, eu vou explicar para vocês como é que eu parei aqui, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Se bem que eu posso estar mentindo e vocês não saberem, mas é o que eu posso fazer. Então, né? Eu era um veterano caçador de crocodilos, matador de tubarões e pescador. Claro, de golfinhos, que se dedicou à caça de monstros, porque eu queria coçar uma coceira filosófica. Enfim, depois de ouvir rumores por anos e por anos, eu fiquei obcecado por um rumor em particular. Antigas profecias e expedições alquímicas mais recentes concordavam com a existência de um ser de pura potencialidade, muito potente. Plasticidade, ó, que belo! Ilimitada. Uma criatura conhecida como Sogote bentônico. O seu sangue poderia ser colhido para restaurar os entes queridos perdidos. E eu queria restaurar a minha amada de volta. Enfim, na verdade, eu só queria pegar a presa mais perigosa de todos os sete mares. A minha tripulação, a tripulação do Manzo, que era leal a mim, não se intimidou com esse desafio e me acompanhou enquanto seguia os rumores dessa criatura Sogote, aqui na Baía do Sal Repugnante. Aí, o que aconteceu foi que eles me sequestraram, me torturaram, e um dos agentes de uma senhora, uma tal de Sonavella, queria obter mais coordenadas dessa criatura. Eu disse que não ia falar porque eu estava caçando aquela criatura, mas eu tive que entregar as coordenadas para ele, se não ia morrer antes do que eu gostaria de morrer. Então, quando o meu navio Manzo parou ao lado do Porvenir, esse navio aqui, tarde da noite, já era tarde demais para mim também. Eu ouvia gritos dos seus tripulantes vindo aqui de dentro, até se tornarem um tom baixo e queixoso, onde ninguém mais gritava. A minha tripulação, então, se negou a embarcar no Porvenir, mas eu vim de qualquer maneira, porque, afinal, eu tinha uma missão com a minha amada. Quando eu botei os pés nesse navio, o meu primeiro imediato me saudou, acreditam, e me deu a ordem severa para o meu próprio navio partir e me abandonou aqui. Eu só tive tempo de resmungar e gritar aos céus de raiva. Foi assim que eu fiquei aqui e arranjei aqui uma rede para eu poder descansar, porque eu estava muito cansado, até vocês aparecerem. Agora, vocês falaram que tem zumbi aqui dentro? Eu não vi nada quando eu passei para cá. Será que vocês fizeram muito barulho ou alguma coisa assim? Mas há quanto tempo você está aqui? É, há quanto tempo você está dormindo? É, um, dois, três. Um, dois, três. Parasitas! Parasitas! Que parasitas! Vocês percebem que ele não está bem da cabeça. Ele perdeu a noção do tempo completamente. Claro que ele não pode estar há muitos dias aqui, mas com certeza ele não está aqui há horas. Ele está aqui pelo menos algumas... Uma, duas semanas. E ele falou o quê? Da Sonavela? A Sonavela queria as coordenadas também? É, porque quando os agentes da Sonavela ficaram sabendo que ele estava atrás dessa criatura, ele foi torturado para poder falar onde estava essa criatura. E aí, olha só, ele tinha as coordenadas dessa criatura e essas coordenadas estavam batendo com as coordenadas do Porvenir. E aquelas moreias, né? Tinham moreias, né? Tinha uma. No andar anterior. Tinha uma. Tinha? Tinha. Tinha uma moreia. Vocês acharam uma moreia lá no andar anterior, superior. É, com ratos comendo. É, exatamente. É, e ele que é pescador, né? Ele falou que ele é pescador. Você não sabe se é história de pescador? É. É, faz um... Você pode fazer um teste de insight, que é intuição, para você tentar perceber se ele está... Sim. O jeito que ele está, a intuição dele. Então... A sua intuição em relação a ele. Se você acha que ele está... É... Tentando se passar por alguma outra pessoa que ele não é, se a história que ele está contando faz sentido ou não. Uhum. Você faz um teste de insight. E se alguém quiser também fazer um teste de insight para tentar descobrir a mesma coisa, pode rolar. Tá, 17. Da Domingué. 17 do Pouca Sombra. Ninguém tem bônus. Eita. Nossa. A cara tirou um. A cara não gosta das histórias. Das histórias. Não acreditaram, né? É. É, na verdade... É, realmente. A cara... É que, assim, não é que você não acreditou. Você não consegue sentir nada dele. Você não sabe dizer se ele está mentindo ou não. Se faz sentido ou não a história. Mas o Pouca Sombra e o Adomigué... É... Assim... É plausível o que ele está falando. Não tem como saber se ele está mentindo. Mas vocês não sentiram... Nenhum tipo de fingimento na voz dele. Apesar de ele ser um... Um pescador. Ele pode estar mentindo que ele foi um caçador de crocodilo. Pelo matador de tubarão. Mas isso não é relevante para vocês. Se ele estaria mentindo ou não. Ele parece ser uma pessoa que está... Que está ali realmente... Sem a maldade de estar ali. De estar perdido mesmo. Mesmo porque a cara dele e a roupa dele já suja. E ele todo barbudo. Parece que ele realmente está um tempo ali. Os três corpos que estavam ali atrás. Estavam olhando para uma rede. Era para essa direção? Não é. Era para outra. É ali onde está a Betisnow. Onde está a Betisnow. Está olhando ali para a rede que está do lado da Betisnow. Ah, certo. E ele não está ali. Ah, está. E bem, já fiz esse insight. Mas o que vocês vieram fazer aqui? Por que vocês estão aqui? Nós viemos por conta da sondavela. A gente veio recuperar aqui. Ela disse que essa embarcação é dela. Aí ele começa a tremer. Ele começa a tremer na base. Não, não. Eu já disse onde estava a criatura. Vocês já me trouxeram até aqui. E agora... Não me torturei mais. Vão embora. Eu só quero o meu navio. O que vocês fizeram com o meu navio? Me levem de volta para o meu navio. Eu não sei o que aconteceu com o seu navio. Mas o monstro está aqui. Diga a pouca sombra. Eu não consigo entender direito esse homem. Pelo jeito dele, ele parece estar alguns dias aqui perdido. Ele já está avariando das ideias. Vamos dar sequência, mas... Precisávamos levá-lo com a gente. Vocês trabalham com a sondavela. Vão embora. Não me atrapalhem. A minha tripulação vai voltar um dia e vai me resgatar. Você não sabe me dizer se o monstro está aqui? Ah, o monstro deve estar aqui. Mas o que eu vou fazer se a minha tripulação for embora? Eu só estou esperando eles voltarem. Eu sozinho, o que posso fazer? Um velho decrépito. Ah, minha esposa. Mas, peraí. Vocês vieram atrás do monstro também? Eu só não quero encontrar com ele. Vocês conhecem o monstro? Aqui por causa do... Era para pegar um... Heranças? Heranças? Isso o quê? E já não estou vendo mais nada disso. E estou ficando encabulado. Porque eu não estou vendo nada de valor aqui. É, todo mundo sumiu desse barco. Talvez também qualquer coisa de valor tenha sumido junto. Mas... Mas por que que sua novela mandou vocês para cá? Para fazer o quê? Recuperar as heranças e valores perdidos. Ah, heranças e valores. Ah, e com isso eu acho que eu vou conseguir... É, eu posso recuperar também o meu navio e... Não, não. Mas vocês estão com a sua novela. O que que vocês têm com a sua novela? Ah, nada. Nós fomos contratados. E só? Ela falou de mim? Não. Não. Ela só falou do barco. Maldita sua novela. Está... Está... Vocês se importariam... Vocês acham que eu poderia pegar uma dessas... Dessas heranças dela? E tentar reparar os danos que ela me causou? Ah... Não sei. Vamos dizer que ela nos pagou. Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Se ela está pagando para a gente? Ela sabe de herança? Tudo que tem ela no barco? Ih, já vi que ela ali quer... Quer ajudar o velhinho. Quer ajudar o velhinho. Também acho válido. Mas tem que ser justo. É, mas você vai querer estar mentindo. Bates, vou tentar abrir essa porta que está de frente para mim aqui. Tá. É... Você faz um teste de percepção para ver como é que está a porta. E o velho, então, termina falando com vocês, assim... Ah... É... Se vocês, então, não se importarem... Vocês podem me passar aqui... Passa aqui mais tarde e me avisarem se vocês acharam alguma coisa de valor aqui. Porque eu pretendo ficar esperando a minha tripulação retornar. E quando eles retornarem... Ou... Se vocês podem me levar... O barco de vocês está aqui do lado? Ah... Tá o bote. A gente chegou de bote. Mas está... Está ancorado. Só que é da sua navela. A sua navela está aqui? A sua navela está aqui? Não. Não. Aqui não. Lá. Lá. Então... Então eu vou... Ah... Mas essa sua navela vai me pagar. Vai me pagar porque ela me atrapalhou. Estragou tudo. Meus planos... Eu vou fazer o seguinte. Eu... Se vocês não se importarem... Vocês acham que poderiam, então, repartir um pouco... Das heranças que elas... Que ela pediu. Se tiver alguma coisa nesse barco aqui dentro. Se tiver, pegue. Se tiver, pegue. Se tiver, pegue. Pega. Obrigado. Porque até agora eu não acho porra nenhuma. Ah, é. Então faz o seguinte. Eu vou voltar a dormir aqui. A hora que vocês acharem, vocês me avisam, por favor. Eu vou dar um passeio lá em cima e vou visualizar essa tal da sua navela também. Quero saber se ela está olhando. Dá para ser 30 mil zumbis. O que que tu faz? Rola com desvantagem ou normal? Rola normal. Ah, que zumbi. Oh, pequenininha. Você deve estar alucinando aí. Não tem nenhum zumbi, não. Olha, eu vou esperar vocês lá em cima, então. Já que vocês me acordaram, eu vou ver se tem alguma sonavela lá. Vou ver se eu consigo. Não, senhor. Você não vai a lugar nenhum. Ah. Oh, por quê? Porque agora você vai com a gente. Ah, vocês são agentes de sonavela. Eu sabia. Vocês estão trabalhando para ela. Trabalhando, estão. Trabalhando, a gente está. Olha, errado você não está. Certo também não. É, não está nem errado. Então cuida que o velho é teu. E se eu recusar, o que vocês vão fazer? Nada, você vai ficar aí com os zumbis e com as moreias e com os seus parasitas e não sei o quê. Ele sozinho. Tem zumbi aqui, é. Se me irritar, uma flecha no teu peito. Eita, porra. Eita. Ritadinha, ritadinha, ritadinha. Ah, então, eu vou esperar vocês, então. Hora que vocês decidiram o que vocês vão fazer e forem sair daqui, eu acompanho vocês, então, tá bom? É, tá. Agora eu acho que se a gente descer, ia ser uma boa. É, com certeza. A porta, é, mas enquanto o Perrin, você estava conversando, o Perrin estava investigando e a porta está destrancada, Perrin. Eita. Cara, vou abrir. Vou abrir. Caldão também. Pode abrir. Abre. Vou chegar na porta ali para tentar ver o que tem dentro. Tá. Você observa que essa sala, ela é um quarto bem luxuoso para hóspedes, cheio de teias de aranha e aranhas grandes. É, de aranhas grandes que estão ali espalhadas. Dezenas de caixotes de abóboras podres e sacos de especiarias estão revestindo a parede desse quarto e uma pequena, mas confortável cama fica na popa. Uma forma quase humana parece dormir nela. Nossa. Segurando, e essa forma humana, você está enxergando, parece que está segurando uma foice. Eita, amor. A morte. É, então, é a morte. O lenha azul, como ele está atrás de mim ali, ó. Lenha azul, parece ter alguém ali, ó. Vamos lá, a gente chegar. Fica atrás de mim. Eu fico atrás. Eu te protejo. Qualquer coisa você já sabe o que tem que fazer. Isso aí. Conforme vocês vão entrando, só deixa eu terminar de escrever, então. Curiosamente, uma abóbora grande e de aparência fresca está sentada, né, apoiada na cabeceira dessa cama. E ao longo da parede a este bordo, ou seja, à direita, há uma escrivaninha, dois canhões e seis barris. As aranhas que vocês observam correm para todos os lados conforme vocês entram. comendo as pequenas pragas que se alimentam das abóboras. E aí, essa sala cheia de abóbora, especiarias, ela, né, que está cheia, ela tem um cheiro de abóbora, especiarias e carne podre. Caraca, tem uma mão, hein? Parece que é uma dispensa, ou era. O velho só fala assim. Ah, eu vou ficar então por aqui, a hora que vocês resolverem procurar alguma coisa de importante, eu acompanho vocês. Eu vou fazer um teste de percepção na outra porta, então. Tá, então vai lá. Eu vou tirar o velhinho aqui para não atrapalhar. Fica lá na porta. Uma coisa, o Leia Azul está indo na frente para investigar, certo? Uhum. O Leia Azul, você está entrando como? Me descreve como é que você entra. Eu entro meio sorroteiramente, olhando em volta, reparando nas aranhas, os bichos, vendo se é seguro caminhar no chão. Tá, então você faz um teste de furtividade, que é o Stealth. Para ver o quão furtivo você está sendo. Só não tire um, por favor. Normal ou com desvantagem? Normal, normal. Ui, quase que foi no... Opa, 17 é acima de 15, é um bom resultado. Aí, o Pouca Sombra que está vindo atrás também tem que fazer o mesmo teste. Stealth? Stealth. Furtividade. Uau, 18. Caraca, tirou mais 10 de habilidade. Tá. Bom, vocês vão andando e vocês não observam mais nada do que eu vi e vocês conseguem se aproximar daquele corpo dormindo com uma foice sem nada acontecer, sem ele acordar, né? Aí, assim, essa pessoa ali, sei lá o que parece, parece adormecido, tá? Parece que tá sonhando. Tá sonhando. No entanto... Deixa eu ver aqui. Você observa uma coisa bastante errada com esse corpo. É um corpo que você observa, assim, ali do lado. é esquelético, embaixo da roupa parece muito, muito magro, como se tivesse esquelético, assim. E... Esse corpo que está parado, aí você achar que era uma criatura dormindo, na verdade é um corpo que está sem a cabeça, provavelmente morto. Que interessante. É interessante, muito bom de ser bem. Ô, velhinho! Qual que é o nome do velho mesmo? Peraí, você gritou pra chamar o velho? Não, o cara entra tudo no stealth. Não, mas assim, ao ver que é só um corpo, meio corpo ali, isso causa alguma reação, assim, de susto, de surpresa ou não? É... Ou tipo, ok, caguei. Não, é, parece um corpo de uma pessoa morta sem cabeça, mas como você chegou ali de forma silenciosa, né, se fosse alguma coisa que fosse reagir à sua presença, já teria reagido se você tivesse feito algum tipo de barulho, mas você não sabe, né? Porque você está ali de forma completamente silenciosa. Então virou pro Perrin e falou, Perrin, o que a gente faz agora? É um corpo sem cabeça? É um corpo sem cabeça aqui na nossa frente. Isso é muito estranho. Tem uma porta ali. Quer ver o que tem nela? Enquanto... Você fica de olho no corpo? Isso. Checa a porta enquanto eu fico de olho. Eu fico com o meu machado na mão, assim, já, tipo... Se essa merda se mexer, eu estou preparado. Tá bom. Enquanto isso, o Dom Miguel ali, Dom Miguel, faz o seu teste de percepção com a porta. E aí você descobre que a porta está segura e ela está destrancada. Ela pode ser aberta. Você percebe que é uma porta mesmo. Pode abrir. Você percebe que é uma porta. Pode clicar na porta que ela abre. Aí, quando essa porta abre, você enxerga lá dentro que o cômodo é um arsenal. Porque contém muitas armas, barris de pólvora para armas pequenas. Bicorna. Ferramentas de ferreiro. Um banco de amolar. Suporte para mosquete. Suporte para pistola. E você ouve, vindo do fundo, atrás dos barris, que você ainda não está enxergando, um som de alguém varrendo o chão. Eu vou caminhar, vou lá ver, vou investigar. Eu posso ir junto? Claro. Quem quiser ir junto, pode ir lá, não tem problema. E aí, só que vocês vão de forma furtiva ou vocês vão andando normalmente? Eu vou andando normalmente. Eu vou andando normalmente. Tá. Então, vamos fazer aqui o pé em pouca sombra. Pé em pouca sombra, você faz o seu teste de percepção na porta. Ah, então... 12. Para você, a porta está destrancada também e não tem nenhuma armadilha. Então, também está seguro. Posso abrir? Pode. Aí, quando o pairing abre, você observa que os dois estão caminhando para frente, olhando alguma coisa no fundo da outra sala. que é uma... um arsenal, uma sala arsenal. Certo. Abriu. Silêncio. Pode falar. Silêncio. Temos coisas intrigantes aqui. É... A Cara e a Domigué fazem silêncio depois que o Perrin falou alguma coisa? A gente... A gente... Só um pouquinho que eu estou tentando mexer. É Beth Snow. Beth Snow não falou o que ela quer fazer, daí ela fica falando para mim aqui. Fale... Ó, ela quer entrar ali onde está a Cara Noelos e eu. Domigué. Ah, ela está indo junto. Beleza. Ela está indo... Ela está indo junto, não tem problema. Tem uma parede aqui. Ah, pera. É... Se você... É só que... Não precisa nem arrastar. Se clicar com a setinha do teclado, o bonequinho anda pelo cenário. Acho que até fica mais fácil. Tá. Pera aí, pera aí. A Beth Snow está indo junto com o Lenha Azul. Não, ela foi na outra sala. Ah, então beleza. Foi na outra sala. É... Eu falo para o Poca Sombra. Por que grita... Por que gritas? Por que gritas, Poca Sombra? O Poca Sombra não estava gritando, estava? Não, ele não chegou falando que... Não, não. Temos coisas interessantes aqui? Ou falou baixinho? Não, falei baixo. Pelo contrário, né? Ele falou o contrário, né? Falou para vocês ficarem embaixo. Ah, tá. É, é. Ah, eu levo um susto e falo, porra, Poca Sombra. Da onde que você surgiu? Tá. A Beth Snow, você como está toda armadurada, você é a pessoa que faz mais barulho da equipe por causa da sua armadura metálica. Faz um teste de furtividade com desvantagem. Eu preciso ver qual que é o seu resultado. Faz aí, pai. É... Do quê? De furtividade. Stealth. Com desvantagem. Porque ela usa uma armadura pesada. Stealth. Daí eu virei e ainda falei... Cadê o velho? Ninguém ficou com o velho. Seis. Olha, enquanto vocês estão... Então, o que acontece nesse momento é que a Beth Snow chega andando aí dentro e ela vai fazendo barulho com a roupa dela. De formadura do caminhão zodíaco, né? Que vai dando para esse... E aí, Domingué, você observa que quem estava varrendo o chão é um esqueleto. Que aí, quando ele, de repente, ele te vê de costas assim... Grita... Great man! Ele imediatamente larga a vassoura e ele saca a sua espada e o... E ele tem um arco assim também junto com ele. E aquele esqueletinho tá ali. A gente rola iniciativa de novo. A gente rola iniciativa de novo e vocês rolam aí também iniciativa dos personagens. Espera aí. A gente também? É, rola todo mundo. Tá. Bet Snow. Nossa, eu sou 7.18. Estava realmente intrigado. Tipo, largou os Bet. Todo mundo rolou? Sim, aqui ó. Bet Snow tá ali. Arvin do Miguel. Falta a Ju também? Não, falta você, Ju. Clica na bandeirinha. É, só selecionar o Tolkien e clicar na bandeirinha. Ju, você tá sem aula. Só porque o esqueleto vai atirar só com uma mão. Não, ele vai usar a espada e o arco e flecha ainda. É, o esqueleto é fera. É tipo... É o corpo. Ele pegou as armas, ele não tá usando ainda, só tá segurando. Ah, tá. Ele tem quatro mãos. Olha o braço. Mas só comigo. Lênia Azul, você viu, você com seu senso de bárbaro à distância, você já percebeu que deu problema do outro lado da sala. E você tem... Você não sabe, você não tá vendo o que tá acontecendo lá, mas você tem chance de fazer alguma coisa em relação a isso. Eu posso me movimentar até lá, né? Pode, pode. Então eu vou me movimentando até lá. Você vai se movimentar furtivo ou não furtivo? Acho que não furtivo, aliás. Tá bom. Não furtivo agora. Não adianta, não adianta. Tá bom, tá bom, tá bom, tudo bem, ok. Aí você chega na outra sala, tá cheio de arma, pólvora, e você vê um esqueleto lá no fundo se preparando pra atacar vocês. É... Eu vou... Não vou me aproximar, mas eu vou... Da onde eu tô, eu consigo atacar um javelin nele, né? Consegue. Aham. Então eu vou fazer isso. É uma lança. Depois você pega a lança, se precisar recuperar a lança. Beleza. Tá bom que ele pega a lança. 18. É, bom, você percebe que a lança passa bem pelo vão dos ossos e enterra na parede de madeira atrás. Que sorte, né? Que sorte, né? Mas você pode fazer um novo ataque, você tem sempre um extra ataque, né? Então eu vou tentar de novo, jogar uma outra agora. É, você tem quatro lanças, você pode jogar até quatro, depois você pode pegar elas de volta, não tem problema. Vamos lá. Putz, a Merlin. 12. 12. Bom, dessa vez você percebe que a lança tá indo em direção ao esqueleto certinho, só que ele se abaixa pra pegar o arco e flecha e a lança enterra na parede também. Ele, sem querer, você errou ele. Bom, acabaram os meus turnos agora então, né? É, aí você não tem mais o que fazer, exatamente. Você pode andar ainda, você não andou tudo, você pode andar se quiser, não tem problema. Tá. É... Não, vou ficar onde eu tô aqui. Tá, beleza. Então você passa o turno. Aí a cara que tá ali atrás, que viu a Betisnoe chegando, fazendo barulho. E aí o lenhador ali, o bárbaro já apareceu, tacando uns negócios. Você viu também agora que tem um esqueleto lá na ponta. Eu consigo atacar? Eu tenho que me andar primeiro, né? Bom, vamos ver se o seu personagem tem uma arma à distância. Aqui na ficha você tem um arco e flecha, você pode atirar um arco e flecha se você quiser. Só que aí você só vai fazer dois ataques no máximo, ao invés de você fazer quatro ataques com as espadas, né? Eu vou... Eu vou atirar com arco e flecha então. Pra ficar de longe, beleza. Então você pega seu arco, guarda suas espadas e você consegue disparar com arco e flecha. E você tem menos dois porque a domigueta na sua frente atrapalha um pouquinho, tá? Eu vou com desvantagem ou é normal? É normal, só que a gente vai subtrair dois do resultado. Vamos lá. Uau! Dezenove, dezessete. E aí você vê que a flecha bate na cabeça do... Quebra o crânio do esqueleto, rola o dano. Ok. Então, você percebe que você quebra um pedaço dele, o esqueleto cambaleia pra trás, ele continua em pé. Você pode fazer mais um disparo com a flecha se quiser. Ah, dessa vez a flecha faz igual a lança do lenhador, do lenha azul. Passa pelo vão das costelas e enterra na parede atrás. Você erra também. E aí você tem seu movimento. Eu vou... Tem uma coisinha aqui, tem uma habilidade, mas você pode guardar pra mais tarde, tá? A cara, por ser uma guerreira, ela tem uma habilidade chamada Action Surge. Você gasta uma vez, você só pode... É pra você ter uma ação extra. Você poderia fazer mais dois ataques, por exemplo, com seu arco e flecha. Mas o problema é que pra depois você recuperar isso, você tem que fazer um descanso de uma hora pra poder recuperar essa habilidade. Então, você pode gastar agora se você quiser ou você pode guardar pra um outro momento. Posso gastar agora. Então, beleza. Aí eu faço outro ataque? Faz outros dois ataques que você pode fazer. Tá. Ali, ó. Action Surge. Beleza. Então, você tirou quanto no seu ataque? Doze? Doze. Doze. Doze de novo. A defesa dele é maior do esqueleto. Aí você tem mais um ataque que você pode fazer. Caraca, o esqueleto é Matrix, né, mano? É Matrix. Batiu o zumbi em mortal e o esqueleto? Nossa, gente! Tô cansada delas! A cara não tá aguentando. Tá. Beleza, você errou todos os ataques Não tem o que fazer, você pode se mover E passar seu turno, ou ficar aí e passar seu turno Passar meu turno, eu acho que aqui de boa Tá Antes, pouca sombra É o seguinte, não é sua vez ainda No entanto, você vê o seguinte Você começa a observar Aquele corpo esquelético na cama Começa a se movimentar De forma não natural Ele ergue a sua foice Uma mão, e aí você percebe Que ele, com a outra mão, ele pega aquela abóbora Que estava no canto da cama Ele segura a abóbora Ele, muito rápido Parece, meio que magicamente Ele veste Um terno rico De proprietário de terra Mas onde deveria Estar sua cabeça Continua sem nada Aí ele encaixa a abóbora no lugar E aí Ele fala assim pra você Sua cabeça Ela não está certa Ela está errada Eu vou corrigir lá a sua cabeça Eu vou corrigir pra você Vem cá E aí, de repente Você observa que ele Ele começa a flutuar Ele parece um espectro Ele voa pra cima de você E ele tenta Ele tenta literalmente te decapitar Com a foice dele Vamos ver Agressivo Muito agressivo Não gostei Eu tenho que fazer um safe intro? Não, eu estou atacando aqui Nossa, eu tirei 4 no dado Putz, 11 11 acerta você? Meu armor class é 14 Cara, você abaixa a cabeça No último instante Que sorte Só que Conforme a foice passa Ela também volta do outro lado Ela já passa e já volta Ele tem dois ataques E aí ele tenta de novo te decapitar Vai fazer o pêndulo Vai fazer o pêndulo Vai fazer o pêndulo Só vai fazer assim Meu Deus Eu tirei falha crítica A musiquinha foi a melhor Caraca, velho De novo O Poca Sombra se agacha E aí A foice bate no batente da madeira E ela fica enterrada Na madeira Bem onde estaria o pescoço Do Poca Sombra E aí ele vai ter que depois Fazer uma força Para tirar Ele vai ter que gastar Um dos seus Uma ação Para poder arrancar a foice Porque ficou presa na madeira Maldição Maldição Tem como Acertar A abóbora A cabeça No caso dele É Assim não No D&D Que é de edição Não tem como você Acertar a cabeça O que você pode fazer É tipo Se você causar um sneak ataque Que causou muito dano Aí você está simulando Que você está acertando a cabeça Aí tudo bem Mas não tem como você mirar Na cabeça Bom E aí A Bat Snow Que causou todo esse Esse barulho aí Ao entrar na sala E fez os bichos acordar ali Bat Snow Você está ali Atrás De todo mundo E você consegue ver Pela porta Uma criatura Sem cabeça Atacando O Poca Sombra E lá no fundo Um esqueleto Segurando o arco E uma espada Na mão O que você quer fazer? Não, fala filha Você tem que falar O que você vai falar Vai fazer Eu Vou Chegar lá E Vou Atacar Os machados Não, mas Mas quem que você quer atacar? Você quer atacar A pessoa sem cabeça Ou O esqueleto? Cabeça Tá Você quer atirar o machado Nele De longe Ou você quer chegar de perto E atacar com a espada? Ah, é em espada A espada? Então, beleza Então Pode colocar ela Do lado Do Poca Sombra Lá dentro Então a Betis Não entra lá na sala Ah, não? E aí você Ela pode atacar Com a espada lá Não tem problema Ah, pera aí Não precisa É, não precisa nem arrastar Manu Você pode clicar Com a setinha do teclado Que ela vai andando Ah, certo Beleza Então, beleza Vamos lá O primeiro ataque Então De espada Contra esse cavaleiro aí Esse cavaleiro não Esse Essa criatura É, esse sir Pode rolar o ataque Uuuuh Quase Uau Bom Deixa eu ver aqui uma coisa Beleza A espadada da Betis Noa acerta Em cheio Essa criatura Sem cabeça E Pode rolar o dano Seis Ok Perde seis A criatura E vocês podem É Pode Fazer o segundo ataque Porque ela tem outro ataque Né Com a espada Pode fazer o segundo ataque Nossa Foi devagarzinho O dado Quinze Também acerta E pode rolar o dano De novo Boa Uau Nove Conforme a A Betis Vai batendo Com a espada Assim Vai acertando Você percebe Que essa criatura Morta-viva Não sente muito A espadada Você tá machucando ela Mas parece que ela É bastante resistente Isso Você sente como Uma guerreira profissional Você percebe Que essa criatura Ela tem um É um É um É um Um bicho Monstro De um desafio alto Pra você Num combate Ela é etérea? Ela não é etérea Não é etérea Não, não é Mas ela é Mas ela é Tipo uma criatura Habilidosa Que O corpo dela Resiste Né A pancada Tá Então a Betis Snow Passou E aí nós temos O Poca Sombra Que tá ali Grudado Nessa criatura Só que ela tá com a foice Presa na parede Isso te dá Uma vantagem Você precisa sair De perto dela Sem ela conseguir Te atacar Porque ela não consegue Te atacar Eu vou pro lado Onde tá O lenha azul Pra trás O lenha azul Tá Ótimo O tanque Né cara Ele é Os dois tanques Tão aqui Então Ah Você vai fazer aquele esquema De se esconder de novo? Isso Tá bom Beleza Faz o seu teste De furtividade Pode ficar atrás dele Não tem problema Eu vou ficar parado Eu fico parado? Pô Uau Que suco Tá Não precisa nem fazer Tá Rolou dano É Faz o ataque Com vantagem Se você for atacar Com flecha Aí você escolhe Quem que você quer atacar Né Eu vou Vou atacar o Sem cabeça O bicho sem cabeça Eu só entrei Escondendo Nem me preocupei Em ver o que tinha Dentro da sala Tá Faz com vantagem E você tem Mas você ainda tem Menos dois no ataque Porque ainda tem O lenhador na frente E a parede também Atrapalha um pouco Então Mas é com O ataque é com vantagem Então Com vantagem Com vantagem Perfeito Nossa Crítico Que lindo Cara Então vai acontecer o seguinte Você vai rolar O dano crítico Do seu ataque normal E o seu sneak ataque Também é crítico Então rola tudo aí Que delícia Mal né meu irmão Vamos lá Critical hit Deu nove Uma flechada E mais Ok E o sneak ataque Também é crítico Sneak Espírito Espírito Oh O idiota Nossa 32 32 Uma flecha 32 com uma flecha Cara Aí sim A sua flecha Enterrou Na cabeça De abóbora dele Como vê se ele Eu falei que ia ser Na cabeça Exatamente Tá ligado Foi cheio inteiro O negócio Mudiu aquela abóbora É Você percebe Que Começa a vazar Líquido de abóbora Da cabeça Você tirou mais A metade da vida Do bicho ali Com essa flechada Maravilha Maravilha Mas ele não morre Ele não morre Sim Mas Não sei Ele tem que fazer Algum teste Para ficar inconsciente Alguma coisa assim Não Ele simplesmente Você tirou muita vida dele Ele continua ali Maravilha Então agora É o que eu posso fazer Então Vou passar Um turno Melhor turno Nossa Essa valeu Pela jogatinha Essa Tá A Domigué Tá vendo ali O esqueletinho Mas você não enxerga O que tá acontecendo Do outro lado Da outra sala Não Então O que você faz Eu vou Agora eu tô Como Domigué Eu tenho o cajado Para atacar É o cajado Para você bater Você tem um cajado Tem alguma Agora É né Aquele momento Para descobrir Tem alguma magia Que eu possa Usar Para Tem Deixa eu pegar Aqui ó É o seguinte A cara Como ela usa um bastão Ela tem uma magia Ali embaixo Que se chama De nível zero Ali Cantrip Chama Xilelalag Xilelalag Quem é? A cara no Elos Ou Eu Pera aí Não entendi A A Arryn Domigué Ela tem uma magia Ali chamada Xilelalag É alguma coisa assim O que você faz Você consegue Colocar magia Dentro do seu Do seu bastão E aí o seu bastão Ele fica mais forte E aí ele causa Um d8 de dano Ao invés de causar O dano normal dele Que é um dano mais fraco Que é Um d4 Então Você pode Se você quiser usar o bastão Você pode colocar essa magia Que não vai te custar nada Você só precisa A gente faz a magia Aí você bate com o bastão E o bastão vai causar Um d8 de dano Ao invés de um d4 Aham Então a magia Como é que eu coloco? É A magia assim Você não vai precisar rolar Você vai fazer o ataque Com o bastão E depois Quando você for rolar o dano Você rola o dano Com a magia Entendeu? Tá Pera aí Só que pra você bater com o bastão Você tem que encostar lá Tem que encostar nele É Tem que encostar nele Mas tudo bem Pode rolar Aí Tá aprendendo a usar o bastão Seu bastão bate Você levanta ele pra bater Sabe quando ele bate assim no teto E aí você não consegue descer Basta na minha nuca E daí Dá uma resvalada no esqueleto E enroscou na vigas de madeira Sabe as vigas de madeira Você bateu assim Foi dar vassourada Sabe A vassourada no rato E o problema é que Você gastou Você moveu pra frente Gastou sua ação bônus E você gastou sua ação pra atacar E você errou Nossa É isso Você pode mover pra trás Só que se você se mover pra trás O esqueleto pode te dar um ataque De oportunidade Então Mas você pode Se mover pra trás E Não tem problema Você pode escolher Fazer isso também Não tem Você que sabe É Putz Só ver aqui O problema é que Você gastou sua ação E o seu movimento Aí não tem muito o que fazer É Não tem muito o que fazer É ficar aqui mesmo É Assim O movimento você pode andar pra trás Mas aí você pode levar um ataque Mas você que sabe Melhor não É por aqui Então Beleza Pode passar o turno Demorou todo Tanto pra eu fazer isso Tá Bom Esse esqueleto Ele pendura assim Coloca no ombro o arco E ele resolve pegar A espada dele Você observa Domiguel Que As armas que esse esqueleto Tá segurando Parece que tem uma Eletricidade Percorrendo por ela Você não sabe exatamente O que significa isso Mas você vai descobrir agora Vamos ver Que encorajador Caraca Mas no último momento Enquanto você tá tentando Colocar o bastão Você tira o bastão Que bateu em cima Na viga Você desce o bastão E no exato momento Que a espada Vai acertar seu corpo Você põe o bastão na frente A espada bate Nesse bastão E você percebe Que saem umas fagulhas Eletricidade no ataque Mas ela não te acertou A criatura E o esqueleto Só pode fazer isso também Então ele passa a vez dele E a gente volta Pro lenha azul Lenha azul Você consegue ver Que a criatura sem cabeça Tá tentando arrancar A foice Da madeira ali Eu não vou Desperdiçar essa oportunidade Eu vou entrar em fúria Porque eu quero acabar Com isso logo E eu vou Atacar Esse bastardinho Vamos lá Tá bom Marreto Nossa Tirou crítico A música De novo Os dois combinando De crítico A gente tá bom O cara da abóbora Só tá levando Cacetada Caraca O cara da abóbora Não fez nada Beleza O primeiro Ataque Com o machado Faz tchum Você percebe Que você arranca Um pedaço De toda a carne Que tinha Entre os ossos dele E ele tá ficando Mais magrinho ainda Aí você tem O seu extra ataque Vamos lá Pro extra ataque Ah, peraí Você causa mais dois De dano Por causa do Mais dois de dano 19 e 21 Beleza Tirei mais dois aqui E aí você tem O segundo ataque Vamos lá Eu não rola Se você tá com vantagem Por tá meio que Flanqueando ele ou não Não, não tá Flanqueando tem que ter A Bet Snow Tinha que tá do lado oposto Vamos lá Ai, do lado 11 Dessa vez Você consegue acertar A mesa que tá Embaixo dele ali Uma mesinha Arrebentando a mesa Em dois Acabou meu turno É, você pode se mover Ainda se quiser Se você quiser Você pode ir pro outro lado dele Uma foice Meio perigosa Vou me afastar dele Se você se afasta Ele não consegue te atacar Porque ele tá ainda preso Com a foice lá Tentando arrancar E aí beleza E aí a cara Noelos Que tá com o seu arco e flecha O que a cara vai fazer, Ju? Eu vou tentar Dar um arco e flecha Uma flecha Qualquer um dos dois Que você for tentar acertar Você enxerga os dois Mas você tem menos dois Pra acertar Porque tem gente Te atrapalhando Ou parede te atrapalhando Eu posso andar? Pode andar Pra andar Pra não ter ninguém Aí você pode usar Suas espadas E fazer aqueles Seus quatro ataques Se você quiser Eu vou usar as espadas Tá, então você Guarda seu arco e flecha Saca as duas espadas Igual Um cozinheiro Show off E aí você vai fazer O primeiro ataque Vai lá Nossa, o tiro crítico Caramba Quanto crítico Nesse jogo, gente Beleza Pra compensar o zumbi imortal O dano crítico Pra compensar o zumbi imortal Dano crítico, Ju Boa Ok, uau Dez no primeiro ataque Ela só fez um até agora São quatro, né? São quatro Nossa, o esqueleto Vai ficar Ah, pera aí Ah, não Pera, deixa eu ver Não, não Não precisa, Ju Pera, pera Você com essa espadada Você desmonta o esqueleto Aí, ó Já era o esqueleto Ah, era E ele não tem habilidade De ficar vivo Então, esse esqueleto Cai no chão Você pode continuar Se movendo E você pode usar O seu extra ataque Em outra criatura Se você quiser Conseguir chegar até lá Ó, você tava onde? Você tava aqui, né? Isso Então, você andou dez pés Você anda vinte e cinco Você pode vir até aqui Até na frente dele, ó Porque cinco, dez, quinze Você pode andar até aqui Na frente dele Ainda dá Dez É, aí você consegue Bater nele Se quiser fazer mais um ataque Nesse, desse bicho aí Sem cabeça Aí, você pode fazer Só dois nele, tá? Você não vai poder É, não pode fazer O outro que você perdeu Ela tacou, deu É É porque ela Pra poder fazer Aquele segundo ataque Não, pera aí Deixa eu ver se ela pode Não, ela Ela tem que fazer Imediatamente Pode andar Não, ela pode andar E atacar Não, pode sim Pode fazer os três ataques aí Pode sim É trespassar, né? Isso, aham Literalmente Ela pegou uma cimitarra Já deu voltando Já Deu a pirueta pra trás Deu a estrelinha Já chegou rodando ali Acertou Vai rolando o dano Pode rolar Nossa, se o Se o lenhador não tivesse saído dali Ele teria Atrapalhado Ah, né? Beleza Estrategia Estrategia Cara, o bicho mais forte Que tem até agora Tá levando pancada até De vocês A Ju faz o segundo Aí ela olha pro lenha azul E fala assim Também quero acertar Aquela mesa que você acertou Também não gostei Daquela mesa ali É Você tem mais um Último ataque É agora, hein? É agora Boa Doze Ai, por um Você não acerta ele Bate bem na roupa dele Mas não machuca ele A roupa dele Aquelas roupas de Muitas camadas de roupa Por cima Você não consegue machucar ele Aí beleza Aí acabou Todo o seu movimento Acabou As suas ações É Literalmente acabou A bateria, né? Deixa eu É, mas quer ver A cara Deixa eu ver se tem mais Uma coisa na ficha dela É Lá, lá, lá Extra ataque Não, não tem mais o que fazer Dessa vez acabou tudo Mesmo o jogo Então passou o turno Aí o Esse bicho sem cabeça Consegue arrancar Assim Aí Consegue soltar A A foice do lugar Ela olha Pra vocês dois Tem a Bat Snow E tem a cara Os dois tem cabeça E ele fica Com dúvida Qual dos dois Tá precisando mudar A cabeça de lugar Que tá errada Essa cabeça Vamos fazer um teste De Um teste aqui De De sorte De destino A Bat Snow Foi escolhida Para perder a cabeça Então vamos ver Se a gente tira A cabeça da Bat Snow Nossa Nossa Só tô escolhendo ela Coitado Pois é E daí que era mais forte Pra isso É Mas ela tem uma defesa maior Então Vocês estão na vantagem Então A criatura então Vira a foice Contra ela Vamos lá Normal Nossa Tira dois Meu Deus do céu Nossa Muito ruim E aí ela Outra falha crítica Não acredito Só Tirar um pouquinho Da minha trança Só isso Meu Deus do céu De novo Quando ela volta Com a foice Pra tentar cortar a cabeça De novo Enterra no mesmo lugar Que enterrou Antes de ficar preso De novo Todo mundo batendo na porta Que inútil 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 é ótimo Bicho inútil Tá bom A Bat Snow Bat Snow Você tá ali É Você só não consegue Flanquear ela Porque tem os barris ali O barril tá empilhado Aí não dá pra você entrar ali Ficar ali parado Mas você pode ficar do lado Ficar mais pra trás Não tem problema também Dá pra flanquear pela porta Dá pra fazer até cosquinha No bicho Dá pra ficar aqui Dá pra ficar aqui também Se quiser flanqueando Aí o Poca Sombra Pode flanquear por ali Também depois Aqui Aqui ó É isso É aí mesmo Tá Vem aqui Ela não tá flanqueando ainda Mas ela vai ajudar Quem for flanquear Aham A Bat Snow Você quer atacar com a espada Quer fazer alguma outra coisa Você pode dar soco Se você quiser Pode atacar com o machado Mas a espada É o que é melhor Pra você nesse momento Ah Vamos ter espada de novo Vai com a espada de novo Então tá bom Vai lá então Faz o ataque com a espada Pode fazer dois Dois ataques Dois ataques Ui quase que eu vi um crítico ali Quase Nossa Então você acerta Aquela mesa Que todo mundo Tá acertando no chão Mais um ataque agora? Mais um Você pode fazer mais um E agora hein É agora Essa mesa parece Ter uma mão Ui de novo Ui de novo Ui de novo Que nadinha ali Cara Você Trespassa a espada Pela roupa Mas não pega o corpo Da criatura sem cabeça Errou os dois Errou os dois Mas peraí Olha só Se você quiser A Beth Snow Ela tem as mesmas habilidades Da cara Ela pode Se ela quiser Ela pode gastar O seu surto de ação E fazer mais dois ataques Se quiser Vou usar também Vai querer gastar? Vou Tá Então mais dois ataques Contra a criatura É agora É agora Tá vindo Lá vem Boa Aê Agora sim Agora sim 20 Aí pode rolar o dano Vamos ver Ok Tirou dois No dado O dano não é muito forte É porque a defesa dela É mais alta Então ela Ela acaba perdendo um pouco No dano Mas Tirou cinco Da criatura E pode fazer mais um outro ataque Que é o ataque extra Olha lá Crítico Então a Beth Snow E a Cara Elas tiram o crítico Com 19 no dado Porque elas são muito Precisas com o crítico Então 19 também é crítico Pode rolar o dano crítico E agora Pra liquidar a fatura aí Será que vai dar? 12 Deixa eu ver Nossa Quase 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 que mata o bicho O bicho Tá quase morto Tá quase Pode passar o turno Pode passar o turno Tô gostando Porque ele cortou Um pouquinho No meu cabelo Aí Peraí Só um pouquinho O meu HD externo Tá Fazendo um negócio Que tá impedindo O meu mouse De funcionar Você tem como Passar aí Ah sim Vou passar então O meu mouse Tá travando Ele cortou Um pouquinho No meu cabelo Só que o meu cabelo É importante Porque Pouca sombra Voltou o mouse Pouca sombra Você pode Colar no corpo a corpo E atacar no corpo a corpo Com vantagem Se quiser Ou você também pode Ir pra trás Se esconder E voltar atirando Da mesma forma Vou fazer isso Vou fazer isso Pra trás Esconder Meter a flechada Então beleza Faz o teste de furtividade E nesse caso Você sempre tem que fazer O teste de furtividade Nossa 18 Meu Deus 28 Tá bom O bicho nem tá percebendo Você ali Você não me viu Eu tô aqui Agora eu subi Dispara com a flecha Com vantagem E você tem Menos 2 Pra tentar acertar Vamos ver Nossa Tá 18 Acerta E você causa o dano Com o seu sneak attack Porque você atirou De um lugar escuro Putz Aí já era Esse bicho não teve chance Não teve cara Não fez nada Ele não acertou ninguém Acertou Vocês nem sabiam O que ele fazia Não Muitos Deu 16 16 Tá bom Ah Eu não vou Levar cabeças Dessa vez Fica para a próxima Pessoal Tá bom Caraca Mas Tem um esqueletinho ainda Tem um esqueletinho ainda Acabou o combate O esqueleto não morreu ainda Não Ah não Peraí Morreu? Morreu Morreu Já tinha morrido Já tinha morrido Já tinha morrido Tá certo Já tinha morrido Ah Noelo tinha matado É verdade Eu esqueci A Ju lá A cara Matou Bateu no joelho Do bicho Ele morreu Tá Beleza Então Vamos voltar aqui Para a sala Do jeito que eu descrevi Para vocês Aí vocês podem Investigar a sala Agora É Vou ter que fazer Minha última ação E ainda vou ter que sair Beleza Beleza Não Então vamos fazer o seguinte Eu vou Vocês investigam aqui Aí vocês vão querer Provavelmente descer Porque aí O barco acabou Né Vocês vão querer descer Aí a hora que vocês descerem Eu faço aquela pausa Do andar de baixo Pode ser Pode ser Claro Ou talvez não Porque eu acho Que eu vi Duas portas lá Não sei se a gente Já viu lá Não Aquela porta lá Do outro lado Vocês não Não exploraram Mas tem Só as escadas E as portas Lá do outro lado Ó Tem portas lá Ah A Beth Snow está falando Vai lá O que vocês querem fazer? Eu quero Garimpar A sala Vou primeiro Searchar aqui Pra ver se encontram Alguma coisa Tá bom Searchar Searchar Searchia Searchia Homem abobro Tá bom Vamos lá É o seguinte Vocês encontram O que claramente Tem de valor Assim E parece bem Conservado É a Foice Né Essa foice Quem é que Pega na foice Ali Bom Eu pego Na foice Porque eu sou Afinal de contas Um leador Então Tá Deixa eu ver Aqui a foice Eu vou Acho que tem uma Imagem dela Aqui pra você Jasão Deixa eu colocar Aqui ela pra você Aqui ó Opa Peraí Cadê a imagem dela Ah Tá aqui a imagem Peraí Deixa eu ver Se eu consigo Visualizar ela Calma aí Não Ainda não tá aqui Calma aí Onde que tá O link dela Ah Não tá abrindo a imagem Tinha uma imagem Dela em algum lugar Aqui Não tá aparecendo Eu acho que eu tenho Uma habilidade Pra ver se tem magia Aqui ó Vou mostrar A arte pra vocês Não sei se aparece Aí pra vocês Nossa Nossa Não tô vendo Agora sim Legal hein Aí assim É uma foice Pra você saber Se ela tem Propriedades mágicas Você teria que pegar Ela e usar Se você sai usando Você vai descobrindo No uso Mas Fora isso Você teria que Gastar uma hora Com ela Testando ela Até você ter certeza De tudo que ela faz Se você quiser pegar Essa foice Pra você Você fala Que eu jogo Ela no seu inventário Pessoal Alguém tem alguma Objeção De eu ficar com a foice Eu só queria saber Eu tenho Uma habilidade De detectar magia Ah De detectar magia Se você tiver Uma magia chamada Detect Magic Aí você consegue Descobrir os efeitos Da foice Então Daí eu ia sugerir Pra eu usar isso É Veja aí Na fichinha da Ode que tem escrito É First level Eu tenho Detect Opa Então Clica no dadinho Que você vai gastar Um slot da magia Entendeu Certo É Cast spell É isso Isso Aham Pode rolar Ele só vai aparecer O texto só Olha lá Então beleza Na verdade Você fica Concentrado E aí você consegue Ali ó Pela duração Da magia Você consegue Identificar Toda a presença De qualquer coisa Mágicas Até 30 pés De você Aí você tá Olhando agora Essa Essa foice Na mão do Do lenha azul E você tá Deixa eu ver Se você tá Observando Deixa eu ver O que você tá Observando aqui É só um minutinho Ah É Você observa Que sim Ela tem Efeitos mágicos É Você Identifica Que ela Consegue causar Um dano A mais Perfurante Se alguém Acertar Com essa arma E ela também Ela tem Uma facilidade A mais De acertar As criaturas Porque ela é Mágica Ela é bem Afiada Na verdade E deixa eu ver O que mais Ela tem Olha só Que legal Ele tem Medo do fogo Como uma ação Bônus Você pode Falar uma Palavra de comando Mágica E aí Sai uma chama Verde dela Igual tá na imagem Que eu mostrei Pra vocês Aí pela duração Toda vez que você Acertar Com essa arma Mágica O alvo Ele vai perder Um D6 De dano psíquico Ou seja Dano mental Caraca E ele precisa Ser bem sucedido Num teste De sabedoria De resistência De sabedoria Pra resistir a mente Ou ele fica Com medo De quem atacou Ele com aquela arma Até o final do turno Que legal E outra Se você tirar 6 No dano Nesse dado De dano extra 6 e dano psíquico Aí O efeito Da chama Ela desaparece E você não pode Usar essa Chama De novo Até o amanhecer Do dia seguinte É isso que ela faz Aí vocês definem Quem vai ficar Com essa força Mas pode ficar Com ele Agora a gente sabe Como humano Pode ser Jazon Então Eu gostaria Achei uma arma Interessante Pra um alinhador Pra um alinhador Meter medo Com a arma Legal Deixa eu abrir Aqui a sua ficha Eu vou Arrastar o item Pra você Aqui Vamos ver se ele Vai aqui Vamos ver se funciona A primeira vez Que eu estou fazendo isso Vamos ver Tipo que nem o Link Ganhando Aí ó Você pode Equipar ele Não tem problema E aí ele Já Tá ali nos atributos Também Ele já aparece Como opção Pra você usar Como ataque Que louco Então é uma Eu não sei se ele O dado de dano dele É menor do que o dado Do seu machado O seu machado Ele é mais bruto Mas ele tem esse Se você fizer Essa palavra Mágica Ele consegue causar Esse dano a mais Tá bom Qual que é a palavra mágica Ah e você inventa Xabral Xabral Não Xabral 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 Beleza Aí Deixa eu ver O que mais Que vocês encontram aqui Ah eu achei Mágica Eu queria Eu fui lá No esqueletinho Lá Tá Beleza Eu vou falar Pra vocês Uma fuçada No geral Então Faz um teste De percepção Aí ó Pouca sombra Me fale o resultado Eu não tô vendo A sua tela 14 Tá Você vai ver o esqueleto Você vê que ele tem Um cutelo Enferrujado E um arco e flecha Que não é melhor Do que o seu É a única coisa Que o esqueletinho Possui Tá Você observa Que nessa sala Tem Que nem espada longa Tem Adagas Tem essas coisas Assim Tipo martelo Coisa de pirata Assim Coisa de Não é pirata De marinheiro De navio Pra poder proteger Nada muito melhor Do que você já tem Também Certo E você também tem Você percebe o seguinte Na parede Quer ver ó Você tirou quanto? 14? 14 Nossa Em cima Você vê que tem Um cabide na parede Que aparentemente Não abriga Nenhuma espada Mas você nota Que a poeira Nessa sala Que se infiltra Estranhamente Tá fazendo Uma Uma Um contorno Em volta Como se tivesse Alguma coisa ali O que que você faz? Não Vou lá tentar Primeiro Percepção Chegar perto Pra tentar Analisar Com mais calma Mas vou tentar Passar a mão Pra tentar pegar Ver se tem alguma coisa Você sente que tem Um objeto ali Na verdade O que você tá vendo Na hora que você Chega perto É assim Não tem nada ali Só tem um contorno De uma lâmina Mas tem o cabo E sabe quando Só tem o cabo De uma lâmina Mas não existe a lâmina Mas embaixo Onde deveria existir a lâmina Existe tipo O contorno da lâmina Sabe? Então você só vê o cabo Vou pegar o cabo então Tá E aí Quando você pega o cabo A A Domiguer Ela tá olhando ali Também em volta Ela vê que aquele cabo É brilhante Porque ele tem magia Embutida Aí Você quer analisar Domiguer Isso aí? Sim Vamos analisar Peraí Aí Mas É Aí O Pouca sombra Então tem que Tem que entregar Né? Posso descrever? Posso descrever? Claro que eu tirei Eu olho Aquele cabo É Então Verifique Se tem algo Em especial Nesse Pedaço de madeira Coordenar É Qual é que fala? Um cabo Isso Quando é todo Todo desenhado Sei lá Ornamentado Ornamentado É Verifique pra mim Por favor Deixa com a mãe A mãe tá Tá Aí A Domiguer percebe Também Que é uma Se trata de um De um cutelo Na verdade Tipo Uma espada Meio Formada de machadinha Né? Que Bem espada de pirata Mesmo Aquela que tem aquela Lâmina meio curvada Assim E ela também É um cabo Na verdade É um cabo De uma Dessa espada Mágica E Também Tem uma palavra Mágica Pra poder ativar O cabo dela E aí quando você Ativa Aparece uma lâmina Curvada Etérea Que solta umas Fumaças esverdeadas E Deixa eu ver O que mais Aqui Tá E quem Segura Assim Aí você lembra Domiguer Dos seus estudos Sobre Magia E tal Que Lendas dizem De que Quem segura Essa espada E ataca Essa espada Essa espada Além de matar A criatura O monstro Ela consegue Prender A alma Da pessoa Ali dentro Pra sempre Isso que as histórias Das lendas Dizem Quem usar Essa espada Pra atacar Vai ter Mais um No bônus De ataque E no dano É uma espada Mágica Mais um Basicamente é isso Ela é uma Ela é light Ela é leve E ela é Perfeita Tanto pra Tanto pra Pra cara Ou pro Pro ladino Pro pouca sombra Usar Ou até Pra Domiguer Se precisar Também Não tem problema E aí Com quem Que vai ficar Ah Ele que achou Eu acho Que ele Acho justo Acho justo Que fique Justo e digno Muito obrigado Tá bom Perry Eu vou arrastar A arma pra você Aqui Uma criancinha Feliz Uma criancinha Brinquedinha Novo Mas Eu peguei Uma flecha Isso aqui É mais É Você pode repor Flechas Exatamente Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui A arminha Pra você Pera aí No seu inventário Ah Coloquei aqui Eu vou Deixar ela equipada Você pode usar ela Pra atacar corpo a corpo Se você quiser Tá bom Ela tá lá Ela Ela Isso O dano é psíquico Isso aí Então dependendo da criatura Você pode mudar O tipo de arma Que você quer usar Pra atacar Né Aham Assim Tudo que vocês procuram Aí dentro Vocês só encontram isso Aí se vocês quiserem Sair lá pro outro andar Tá beleza Beleza Saiu Cantarulando até Eu tenho uma foice Eu tenho uma foice E o véio tá lá ainda? O véio tá lá dormindo Ele pegou no sono Nem viu o que aconteceu Não deixei O véio é meio louco Né Mas ele tá Ele pegou no sono Ele tá dormindo Vocês podem acordar ele Se vocês quiserem Eu nomeei a foice Pra foice Chilables Tá Então vocês vão seguir Aquele plano de descer Pro andar de baixo Então posiciona os tokens De vocês É onde eu tô É aqui É a escada Tem a escadinha Pra frente Né Então você pode Dar um pra frente A mais Ah certo Vou pôr a Betis Aqui na frente Na verdade Nós vamos Fazer de volta O quadrado Eu acho Estratégico Não? Dois de um lado Dois de outro lado Perry Vamos Pra outra escada Lá então Então vamos Agora nós estamos Armados Armados e perigosos Tá Então Poderoso Quando eu falar Pra vocês Descerem Aí vocês Descem Tudo ao mesmo tempo Que vocês vão ser Transportados Pra um outro cenário Aí eu descrevo o cenário E a gente encerra Certo Beleza Então vamos lá Um Dois Três Pode clicar Aí só falta A Domigué Também Um pra frente E clicar Ah Ainda não sai Andando Que eu vou descrever Betis Vai um pro lado Vou trazer um pro lado Da Betis Aqui pra poder dar espaço Pro outro chegar Só chegar aí Manu Aí Desceu Beleza Ok Então Quando vocês chegam Aqui embaixo Vamos lá Vocês observam Uma grande sala Desse convés Mais inferior No barco ainda Cheia de canhões Só que essa sala Esse convés Parece que foi transformado A maioria dos canhões E caixas Aqui foram empurrados Pro meio Da polpa Ao sul Ou seja Onde está ali A cara A Domigué E a Betis Construindo uma espécie De forte Improvisado Ali Naquele miolo Ali Na parte dianteira Da sala Onde está O lenha azul E o pouca sombra Vocês observam Que tem Um buraco Dentado De 3 metros De comprimento Aberto no chão Como se fosse Uma rachadura Você não sabe Se rachou Se alguém Arrebentou aquilo E antes que vocês Possam perguntar O que é que Aconteceu aqui Imediatamente 4 esqueletos Cheios de Cracas Estão movendo Longas mesas De jantar Enquanto Enquanto Outros dois Estão pulindo Suas armas Mais ao norte E falando em armas As espadas Curtas E arcos Desses monstros Parecem soltar Pequenas fagulhas De eletricidade Igual A Domigué Viu Naquele esqueleto Um pouco Tempo atrás Então basicamente É isso Eu vou colocar Os monstros Aqui A gente Na próxima partida A gente Começa Também Com combate E a gente Rola iniciativa Na próxima partida Só vou colocar Aqui as criaturas Onde que elas Estão aparecendo Para vocês Terem uma noção E não mexam Só os tokens De vocês Mas basicamente É isso que acontece Todas essas criaturas Aparecem aí Ah E Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa É isso Tem dois esqueletos Lá no fundo E tem quatro Ali no meio Bem perto Do lenha azul E do Pouca sombra Perfeito Beleza Então é isso Acabar com eles A próxima A gente A gente fecha Por aqui E Até a partida Da semana que vem Eu acho que Eu acho que Mais uma partida A gente consegue Acabar essa aventura Que é uma aventura curtinha Tá Então ela já está Chegando no final Mais uma Dá para acabar Certinho Valeu então pessoal Valeu gente Valeu Abraço para vocês Eu vou fechar aqui a live Tchau Valeu